O convidado de hoje do Café com a Polícia é o delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, Eduardo de Favari. Eduardo está na polícia há seis anos, tem muita história massa para contar de investigações e também de sua vida até ser aprovado para o cargo que ocupa hoje. Então você já sabe, serve o seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia. Hoje vamos falar com o delegado Eduardo de Favari, delegado de polícia em Santa Catarina. Mas antes de mais nada eu quero que você que quer passar em um concurso policial, não sabe como começar a estudar ou já começou e tá totalmente perdido, conheça o método, seja aprovado clicando no link na descrição do vídeo. É um e-book simples e prático para você aprender a dar os seus primeiros passos e estudar para o concurso público policial que você deseja. Então vai lá, método, seja aprovado na descrição do vídeo. Eu tô todo acelerado, também café aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos falar, Eduardo de Favari, obrigado muito pela presença. Aqui no Café com a Polícia finalmente conseguimos conversar. Foram alguns meses que a gente tentando e até que agora finalmente conseguimos encaixar. Exatamente. Delegado de polícia em Santa Catarina há quanto tempo? Entrou que ano? Olha, eu entrei em 2017 já faz 5 anos e alguns meses, mas estamos aí lutando todos os dias. Entramos mais ou menos juntos, né? Em, sei lá, 5, 6 anos de polícia, dá pra dizer que já viveu bastante coisa? Ah, com certeza, né? Polícia toda vez a gente tem alguma novidade todos os dias. Tem história pra caramba, já deve ter passado por vários setores, né? Eu já sei um pouco da tua história, mas antes de falar sobre essas histórias, eu quero saber o que você fazia antes de ser policial e porque você decidiu seguir a carreira de delegado. Não sei se você foi policial ou antes agente, enfim. Bom, vamos lá. Eu era advogado, né? Sofri daquele advogado que realmente tava sempre na batalha, lutando. E depois eu acabei, na época do estágio, assim, conheci um pouco do setor público e me despertou um pouco essa ideia de ser delegado de polícia. Minha irmã já é delegada de polícia. Já na faculdade ou não... Não, não. Depois eu terminei a faculdade e aí eu tava, já fiz um estágio no Tribunal de Justiça, terminei a faculdade e aí eu já comecei a estudar. Minha irmã já era delegada de polícia no Rio Grande do Sul. Tem uma irmã... Ah, Gaúcho, né? Eu sou Gaúcho, Porto Alegre. Então tem a minha irmã, que é delegado, meu tio, que é delegado e meu cunhado também é delegado lá. Então eu sempre digo, se eu estivesse no Rio Grande do Sul, estaria tranquilo, né? Mas eu preferi escrever a minha história aqui em Santa Catarina e desde então eu comecei a me preparar. Como sempre é aquela coisa, a gente sempre começa com o delegado federal, né? Que a gente tem aquela... que era um pouco na época da Lava Jato. Então a gente já começa a criar uma paixão sobre o cargo. Acho que muita gente começou a sonhar por causa da Lava Jato a ser policial federal. Cara, eu não sei. Tinha uma novela lá, não lembro o nome, também tinha uma delegada e aí tudo... Era sempre envolvendo a polícia civil. A gente, vamos ser bem sinceros, a gente sabe que nos últimos 10 anos a própria polícia civil ganhou uma notoriedade muito maior. Ela mudou um pouco o perfil daquele delegado tigão que o pessoal dizia, né? Que era um delegado que sentava na poltrona lá e na cadeia... Com terninha. É, terninha surrado, né? Tipo, são terninha surrada. É verdade. E aí, tanto é que até hoje as pessoas me perguntam, nossa, mas você é tão novo sendo delegado. Eu não sou tão novo, não. Na verdade, é o perfil do delegado de hoje em dia e também dos agentes. A gente também não tem tanto aqueles agentes molambentos, né? Que tinha, que hoje em dia os agentes estão padrão, estão bem vestidos no geral, assim. E realizar um trabalho mais técnico do que um trabalho braçal propriamente dito, né? Usando mais a cabeça do que o próprio corpo. E com o tempo fui conhecendo-se um pouco mais do trabalho da polícia civil, pela minha irmã, pelo meu tio. E fui me identificando com o cargo. Comecei a estudar pra delegado federal e com o tempo a gente vai tentando outras coisas. Porque delegado federal não chegava, saiu concurso em determinado momento, mas eu não estava naquela... O que era isso mesmo? Olha, foi em 2000 e eu comecei a estudar em 2012. E o concurso era pra ter saído em 2012 mesmo. Eu comecei a estudar pra... Aquela coisa, comecei a estudar agora porque saiu o edital. Só que houve um problema, não lembro qual, acho que... Em relação aos portadores de necessidades especiais. E aí passou um ano e só no ano de 2013 que foi ter o concurso. E até lá eu resolvi fazer outros concursos. Fiz pra delegado primeiro em Goiás, depois fiz em delegado do Paraná. Tomei bomba e tudo, né? E também fiz delegado federal. E quando eu fiz delegado federal, eu achava que estava em alto nível, né? Não, fui lá e fiz um terço da prova, cara. Um terço da prova. E aí é aquela coisa, o cara vai pro fundo do poço. Acho que não dá. Três porradas, né? Três porradas. E acabei fechando o ano, assim, meio abalado com tudo. Não, o concurso não é pra mim. Isso aí já fazia... Eu estava estudando um pouquinho mais de um ano. E chegou o final do ano e eu botei na cabeça, não, agora acabou. Eu vou fazer, focar só pra delegado. Porque eu tinha feito outros concursos em procuradoria de município, TJ, TRF. Eu fiz TRF em Santa Catarina, que inclusive na época. E aí eu foquei, não, vou fazer agora só pra delegado. E comecei a estudar só pra polícia civil, né? No geral, assim. E fiz delegado de São Paulo. E lá em São Paulo eu acabei sendo aprovado. Aí eu fui pra uma segunda fase. Nesse meio tempo eu fiz delegado no Tocantins. Pra tu ver, né? O cara atira pra tudo que é lado. É Tocantins. Eu fiz Pará. Nossa, Goiás. É tudo que é lugar, o cara vai atirando. Tu queria ser delegado, não importa. É, queria ser delegado, não importa. Depois a gente vê, né? Aquela coisa. E então eu acabei fazendo o concurso de Tocantins. Fui mal também. E depois eu tinha que sair de Santa Catarina. Quando saiu de Santa Catarina eu falei, não, agora eu já tô numa segunda fase em São Paulo. E tenho que me preparar pra primeira fase Santa Catarina. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, fazer um estudo mais voltado pra lei seca e tal. Um estudo voltado também pra jurisprudência. Porque a parte de conteúdo jurídico eu já tava estudando em São Paulo. E aí acabou dando certo. Tava com duas segundas fases. E as coisas começaram a acontecer. Isso aí eu fiz as duas provas subjetivas e tal. Fiz prova oral. Acabei sendo reprovado em São Paulo e aprovado em Santa Catarina, na prova oral. E aí, fim de papo. Aí comecei a guardar pra... Estudando pra outros concursos que a gente tinha passado em delegado no estado que eu queria. Que eu queria mesmo vir pra Santa Catarina. Aquela coisa. Sabe como é que é o gaúcho em Santa Catarina? É um invasor. É quase uma praga, né? O gaúcho tem um tesão com Santa Catarina que eu não consigo entender, cara. Cara, é meio inexplicável. Assim, a gente... Eu mesmo me criei em Garopaba. Assim, todo verão eu ia pra Garopaba. Eu falava pra minha mãe que eu saía em dezembro. Falava pra minha mãe, eu tô indo pra Garopaba e tal. E eu ia pra casa de um amigo, esse outro amigo alugava uma outra casa e tal. Eu ia pulando em Garopaba, botava a barraca no quintal da casa dos meus amigos que estavam alugando. E aí, voltava em março. Nego, negão mesmo, cara. Assim, uma casa toda... E quando eu não pintava o cabelo de amarelo, né? Que nem essa rapaziada aí do crime, né? Pivete. Cara, um pivete, um pivete. Loura um pivete. Exatamente. E aí, as coisas foram dando certo aqui. Eu comecei a... Fiquei aguardando a nomeação, estudando. Mas o que que... Voltando ali, você falou que tomou pancada, tomou pancada, depois conseguiu duas aprovações seguidas. Acabou São Paulo não indo pra frente, mas Santa Catarina. O que que mudou na sua rotina de estudo, no seu estudo, que você acha que conseguiu chegar? Ou você estudou mais da mesma forma ou mudou também a forma de estudar? Não, mudei. Eu tive que mudar. Porque antes eu não tinha um... O que que você viu que tava fazendo errado? Bom, o erro, na minha concepção, que eu percebi naquela época, era que, primeiro, eu não era um cara que fazia muitas questões. Ou seja, eu não me colocava em situações de teste. Eu não ficava me testando. E, segundo, que eu não fazia uma leitura da legislação. Que 70% da prova, normalmente, é a legislação seca, assim. Pelo menos pra delegado. Então, eu não tinha um estudo mais organizado. Com o tempo, eu fui organizando, fazendo o estudo de cada uma das fontes, que eu digo questões, fontes de lei seca, um pouco de doutrina, claro. Ainda mais que eu já tinha lido um pouco mais antes. E jurisprudência. Claro, esses quatro pilares aí é o básico pra todo mundo que quer passar em qualquer concurso. E, hoje em dia, a gente já sabe, né? Pra quem tá estudando também pra agente, escrivão, polícia militar, já vem caindo bastante jurisprudência. E isso aí, a pessoa também tem que começar a se condicionar. E jurisprudência nada mais é do que uma atualização da visão que o tribunal tem em relação a determinada lei, determinado dispositivo. É uma modernização. Tanto é que, muitas vezes, um determinado entendimento era feito de uma forma e depois ele é entendido quase de maneira, assim, o contrário. Ele é uma evolução por conta da visão dos tribunais superiores. É isso. É, a jurisprudência que todo mundo, acho que, mais conhece hoje em dia é a condenação em segunda instância, que foi considerado como trânsito em julgado, condenação em segunda instância. Depois de, sei lá, três anos, nem isso. Não, nem isso. O STF mudou o entendimento em tão pouco tempo. Isso aí, não sei se foi modernização, mas, enfim. Ah, aquela coisa, aquele jeitinho do brasileiro, né? Que a gente sabe que, a depender do réu, a gente entende de uma forma, né? Então, é o entendimento à la carte, dá pra se dizer assim. Então, a gente foi fazendo esse estudo, essa organização, até que eu comecei de um determinado momento pra frente e eu comecei a entender como é que funcionava o concurso pra delegado de polícia, o que caía mais, o que caía menos, o que era preciso estudar mais doutrina, o que era preciso estudar mais lei seca. E depois eu consegui uma aprovação também no Pará, que, pra tu ver, né? Aquela coisa. Realmente, tava, pô, botou o concurso de delegado, tava me jogando. E, realmente, era uma situação que eu precisava sair daquele momento que era um momento conturbado, assim, a gente sabe que o concurso tem dinheiro, uma situação, assim... Pressão da família também. Ficando... É, até que, assim, comigo não foi pressão da família, mas a pressão minha era maior ainda. Então, eu fui ficando... Morava com os pais ainda, né? Morava com os meus pais, já tava ficando velho, assim, o cara começa a se sentir velho, os amigos tudo comprando carro, comprando casa, ganhando dinheiro e tudo lá, estudando, parece quase um adolescente, né? É essa sensação que tem. Só que daí, eu tinha colocado um prazo pra mim. Não sei se tu já sabe, eu morei em Londres dois anos. E, cara, em Londres é uma confusão, né? Porque a minha vida lá era uma... Era virada de cabeça pra baixo. Como assim? É, então, assim... Quando eu morei... Então, tu foi pra Londres? Peraí, como é que tu surgiu em Londres? Foi aprovado com a delegada e surgiu em Londres? Não, é que Londres foi lá... Quando eu comecei a faculdade, fui com 19 anos pra Londres. Eu morava com meus pais, normal e tal. Minha irmã tinha morado em Londres uma época. E aí, surgiu essa oportunidade pra eu viajar pra lá. Bom, fui pra Londres sem... Cara, sem nada, sem conhecer ninguém. Minha irmã tinha umas amigas lá que era supostamente pra eu ficar na casa delas, só que as meninas nem sabiam que eu ia pra lá. E eu cheguei num dia de semana, tá todo mundo trabalhando. Foi um dia, assim, maluco, cara. Um dia que começou às quatro da manhã quando eu cheguei em Londres e terminou às três da manhã quando eu cheguei na casa delas. Depois de ter feito, assim, um... Me perdido no metrô, um cara ter me ajudado... E elas estavam te esperando? Estavam nada, cara. Estavam nada. Minha irmã nem avisou que eu estava chegando. E aí, foi... Começou assim, começou bem traumático. E aí, depois, eu fui conhecendo algumas pessoas. Eu assumi, eu fui criando meus amigos. E eu trabalhei lá. Quando eu cheguei, trabalhei de garçom. Trabalhei limpando farmácia. Trabalhei na obra bastante. Cara, tive várias... Vendendo cerveja em jogos. O salário de obra é bom, não? Não, não é bom? Ó, tá. Quando eu estava com o salário de obra, eu falo assim, eu ganhava a mesma coisa. Se eu fosse atualizar o valor de hoje, que eu ganho como delegado, se eu fosse botar o valor que eu ganho como delegado, e o salário que eu ganhava como fixador, fixer de vidro, que era glass fixer, eu ganhava um pouco mais lá do que aqui, sabe? Para você ter uma ideia. Eu ganhava muito bem. Obrigado. Então, assim, eu ganhava entre 700 a 1.000 libras por semana. Tu vai botar isso aí na... Nem se compara com a qualidade de vida de primeiro mundo. Ah, não, cara. Eu trabalhei na obra na Austrália. Eu ganhava inicial 4.000 dólares e o cara já queria passar para 5.000 dólares o meu inicial. Australianos, mas lá, lá, vezes 3,5, 4 na época, sei lá, quase 20 mil. O salário inicial de um delegado que aqui era 14 mil, né? 14 mil. É, Deus... Cara, e assim, eu gostava muito de trabalhar lá, gostava de morar lá. A minha vida foi muito boa, esse período que eu fiquei lá. Claro, que é uma vida muito mais louca, né, cara? É bebida, diariamente, assim, porque o pessoal bebe muito mesmo. O inglês beba, cara. Ah, o inglês não dá moleza, cara. E aí, a gente... Eu tinha uma turma lá, cara, festa e tal. Sempre aquela vida meio que desordenada. Só que, em um determinado momento, eu comecei a pensar que aquilo ali já estava... Cara, até quando vai? Quando é que eu vou ter uma evolução, sabe? Tu sente que... Ah, tu pode ficar naquela vida até hoje. Eu tenho vários amigos que estão nessa vida até hoje. Trabalhando nas mesmas coisas. Trabalhando nas mesmas coisas. Então, assim, às vezes a gente tem que entender que a vida, ela é muito mais do que tu ficar, assim... Pelo menos eu pensava, assim, pô, meus pais investiram em mim e tal. Pagaram uma faculdade. Então, estavam pagando uma faculdade, porque foi no meio da faculdade que eu tranquei. E eu tive um amadurecimento bem grande, assim. Só que, na época de que eu era mais novo, eu era muito brigão, assim, sabe? Vivia fechando o cacete no colégio. Aquele cara que estava cheio de inimigos, assim. Então, eu fui para lá. Eu estava tranquilo. Eu fui a uma festa lá na Grécia, que eu estava em Mykonos. E fechei porrada com uns gregos, cara. E era uma festa que eu estava lá. Cara, foi uma loucura. Eu estava em uma festa lá bem de boa, tranquilo. Eu e um amigo meu. Cara, os gregos começaram a dançar, assim, do lado. Meio malucos, assim. Mas dança meio diferente. E aí, eu fui até o bar e tal. Meu brother sentou. Ficou ali e tal. Quando eu vi, eu vi que ele estava, assim, meio que se mexendo. Eu falei, ô, o que está acontecendo aí dele? Ah, os caras que atrás estão me chutando. E eu, que cara? Eu olhei, assim, um cara pegou para tomar uma bebida e fez assim, ó. Tipo, vem. Cara, não sei o que deu na minha cabeça. Vai te dar um estalo, assim. Eu peguei um banco que estava ali no negócio. E guindei um banco na cabeça do cara. Eu olhei para o meu brother e falei, velho, corre. Cara, puf, saíram correndo da balada, cara. E aí, os caras vieram atrás, correndo, assim. E aí, depois, eu fui para um lado. Não sei se conhece, se eu viajou para a Grécia, não. Não, não conheço. Cara, Mykonos é o seguinte. São um monte de vielinha, tudo branco, sabe? Sabe aquelas imagens que tem, assim, das ilhas gregas, tudo branquinho e tal? Cara, eu fui para um lado. Eu fui para esse lado e ele foi para o outro. Tipo, fez assim, uma frucação. Os caras vieram tudo por cima de mim. Me pegaram o caminho, cara. Era cinzeiro de vidro, era taça de vidro, era sei lá o que mais. Cara, ele está na minha cabeça e pum, pum, pum. Falei assim, eu vou fingir que vou desmaiar para esse ser galera. E aí, o resultado, desmaiei mesmo. Desmaiei, deu uma apagada. Deu um tempo, assim, os caras já me acordaram. Um outro pessoal que me achou ali jogado no chão com uma ambulância. Me levaram para o hospital. E aí, do hospital, acabei tendo que sair, porque eu já tinha uma viagem marcada no dia seguinte. Tinha que pegar um ferry boat para Santorini. E aí, a gente fugiu do hospital, cara. Fugiu do hospital. Eu estava na cama ali, isolado. Daí, os caras falaram que eu tinha que ficar em observação até meio-dia do dia seguinte. Só que não tinha. O meu ferry boat saía às nove da manhã. E aí, eu peguei, botava aquela toquinha, sabe? Toquinha de hospital, todo ferrado na cabeça, cortado. Aí, eu abri a porta de incêndio, parou um alarme. Eu estava perto de um ponto de táxi, peguei um táxi, voltei para casa. E vazei, cara. Eu vazei do hospital todo com um ambiental verde. E aí, depois, segui a viagem. Tem até hoje umas fotos aí no Facebook. Acho que não estão disponíveis, porque meu Facebook é fechado. Mas, cara, se estourou uma glândula aqui. Fiquei um demônio, cara. Um demônio. E aí, depois, assim, terminou a minha Eurotrip, né? Que eu posso dizer. Fiquei viajando no final. Eu saí vivo dessa, cara. E aí, voltei para o Brasil. Aí, no Brasil, eu já me tornei uma pessoa, assim, mais, digamos, ponderada, né? Cara, eu falei, prometi para mim mesmo que eu ia ficar longe de confusão, cara. Que não queria mais essa vida. Me escapei de morrer. E aí, fui parar na polícia, né, cara? Que é um contrassenso, né? Mas, estamos aí, cara. Eu sempre digo, estamos mais sobrevivendo. As coisas estão melhores cada vez mais. Falando em polícia, o pessoal pergunta muito o concurso PCSC. Qual que é a previsão para esse concurso? Vai sair? Não vai sair? O que dá para esperar para 2023? Bom, se te perguntam, imagina comigo também, né, cara? Poxa, o pessoal lá no Instagram é demais, é demais. O pessoal não se aguenta. Mas, assim, a gente sabe que o concurso, eles, primeiro, os cargos, eles estão divididos, né? Psicólogo e delegado é um concurso que teve autorização já no ano de 2022 para 70 vagas para psicólogo e 29 vagas para delegado de polícia. Esse concurso, ele está andando muito mais rápido do que o de agente-escrivão. Agente-escrivão terminou, no final do ano, agora, a última academia com os remanescentes, podemos dizer assim. Acabou aquele concurso, não tem mais nada. Tem mais ninguém para chamar. Ninguém. Zero. Então, a promessa que tem é de mil vagas para agente e mil vagas para escrivão. Aí, tu pode pensar, como eu pensei, pô, será que isso é mil vagas, cara? No início, eu não estava acreditando. Pensei, cara, eu acho que isso aí foi para eludir. Tática de cursinho, isso aí. Tática de cursinho, eu pensei assim. Mas aí, eu aprofundei, assim, conversei bastante com o pessoal que realmente, quem manda, assim, no sentido de, o pessoal que sabe que isso pode acontecer ou não. E, de fato, é possível, sim, que aconteça, porque há um déficit, vai haver um déficit muito grande entre os próximos meses e até o ano que vem em relação às aposentadorias, cara. E isso aí é fato, a gente sabe, teve a reforma da Previdência em 2021 e o pessoal que, assim, estravou, né? Teve a reforma da Previdência e a nova carreira, né? Isso, a nova carreira da carreira. Então, o pessoal que estava com 20 e poucos anos de polícia e ainda não tinha chegado no último nível salarial, em 3 anos está chegando. Exatamente. E vai todo mundo aposentar. Não, vai todo mundo aposentar e falam em 30% do efetivo atual, né? Que já é longe de ser um efetivo ideal. Então, é bem possível, assim, que haja esse concurso para 2 mil vales. Cada delegacia que eu estou tem 3 ou 4, esperando isso. E 3 ou 4 já é uns 30% da delegacia. Então, é bem possível que aconteça. Aí, com relação ao concurso de delegado, ele está caminhando muito bem. A ideia é que, por volta de março, assim, esse concurso deva sair. Espero que se confirme esse prognóstico. E delegado e psicólogo, né? E aí, o pessoal falou bastante. Ah, mas 50 vagas para delegados chegar a 79. Calma, né, pessoal? Eu sempre falo, assim, para ter calma, porque tem que apurar as informações. E como eu tinha ouvido falar nisso, eu fui atrás. E eu vi que tem um decreto, que é o decreto 1570, de 2021, que trata sobre um cadastro reserva, dizendo que todo concurso em Santa Catarina para administração direta, autárquica e fundacional deve prever, assim, pode chegar a, no máximo, 50% do número de vagas originárias. Então, se a PM, um dia, for fazer um concurso de 500 vagas diretas, eles vão poder chamar até 550. E, no caso de delegado de polícia, foram 29 vagas e pode chegar até 79 de psicólogo até 120, né? 70 mais 50. E, por isso, vai ter essa possibilidade de nomeação acima daquela previsão inicial. O concurso, pelo que eu calculo, assim, se sair realmente em março, calculo que uns dois meses, dois meses e meio, no máximo, cara, seja a prova. E aí, a gente vai para a guerra, né? Aquela coisa que eu digo, vamos preparar todo mundo que está na luta. A visão, né? Quem está assistindo aí pretende ser delegado de polícia. Você dá mentoria disso? Você ajuda quem quer se tornar delegado de polícia também, né? Sim, cara. Olha, já faz seis anos, mais ou menos, quase seis anos que eu trabalho com isso. Comecei ali por setembro de 2017, por acaso. Foi por um amigo, assim, cara. Nem sabia que aquilo ali poderia ser uma mentoria, que aquilo ali poderia ser um acompanhamento individualizado. E as coisas foram acontecendo. Ele falou para uma pessoa, não lembro para quem que ele falou, que era uma pessoa da Bahia. E essa pessoa da Bahia veio falar comigo e depois me indicou para mais três. E aí, eu estava com cinco alunos, um do Rio Grande do Sul e mais quatro da Bahia. E eu até perguntava assim, nossa, como é que eles chegaram até mim? Ah, não, eu falei com tal pessoa que era amigo do teu aluno. E aí, as coisas foram acontecendo. Uma pessoa vai sendo aprovada e uma fala para a outra. Cara, quando vê as coisas... Claro, com o tempo, né? Eu sempre digo, cara, o tempo é o que vai fazer a diferença na vida de todo mundo que estuda para concurso. Ainda que as pessoas achem que pode passar em... Ah, eu vou passar em um ano. Olha, pode passar em um ano. Desde que tu já venha estudando um pouco mais antes, sim. Pelo menos estudando, nem que se fosse uma pessoa, às vezes, advogada, que estudasse bem. É possível. Mas a tendência é que não dê em um ano. Então, a gente... Eu sempre fiz essa preparação e ano passado tive bons resultados. Tive resultado na PC de Roraima. Tem dois alunos que estão no TAF para Roraima. Tem dois alunos que estão no TAF para Rondônia. Tem um aluno que foi aprovado também, era a PC Paraíba, tá? Praticamente aprovado. PC Paraná, tive alguns também. E também, agora, no final do ano, a gente teve um concurso de Goiás também, que teve mais um aluno. Então, assim, as coisas vêm dando certo. O que o cara precisa fazer para ser aprovado no delegado de polícia? Resumidamente, assim, como ser aprovado em concurso para delegado? Cara, para delegado, primeiro, a pessoa tem que saber o que é o cargo de delegado. O que o delegado faz? E por quê? Esse é o grande segredo, assim, que eu digo assim. Não é um segredo, mas, assim, é uma visão que tem que ter. Por que a pessoa tem que estudar muito bem a parte inicial de cada disciplina? Porque isso aí é o que o delegado faz. Por exemplo, direitos fundamentais, tá onde? Tá no início. Vai estudar poder constituinte, tá no início. Vamos agora para administrativo, vamos estudar poderes administrativos, tá no início. Atos administrativos, porque o delegado pratica atos administrativos com intensidade. Na parte de processo penal, inquérito policial é no início, princípios é no início. Daí tem, claro, a parte de provas ali, que é relacionada à atividade. Tem a parte de prisões, que também está muito relacionada aos atos investigativos. Na parte de penal, na parte de toda a teoria geral do crime é importante. Ah, a teoria geral da pena não é importante. Não é que não seja importante, mas ela não tem todo aquele peso que tem com relação à outra parte de direito penal. Então, se a pessoa conseguir ter essa visão de que o início de cada disciplina é muito importante para o cargo delegado e o restante, não que seja menos importante, mas deve dar uma atenção mais direcionada, ela já começa à frente. E tem que entender que para fazer esse estudo tem que ter um combinado de lei seca, jurisprudência, doutrina e questões. Formando isso... Quantos por cento cada um? Difícil falar, mas eu diria que se a pessoa tem uma base, quando eu falo base, a pessoa tem que ter passado, pelo menos, por todo o conteúdo alguma vez. Passado para conhecer, saber o que é, por exemplo, uma sentença, saber o que é um recurso, saber o básico. Se ela souber um pouquinho de tudo, ela vai poder utilizar o PDF. O PDF vai ganhar tempo e aí, em 100%, eu diria que uns 30% pode ser o estudo de PDF, 30% ou 40%, aí uns 40% de lei seca, uns 10%, daria para dizer uns 20% de jurisprudência e o resto tem que estudar questões. Claro que daí isso já fechou 100%, mas questões não tem que entrar nesse bolo, tem que entrar em tudo, tem que fazer doutrina, questões, lei seca, questões, jurisprudência, questões. É assim que tem que ser. Tem que botar isso aí no dia a dia, senão acaba realmente... Saber organizar. Acho que é isso que o pessoal mais tem dificuldade. Tem o edital, está tudo ali o que está escrito para estudar, mas é um camarhaço de conteúdo. Por onde começo, como é que eu faço, é isso que... Um direcionamento, porra, ajuda demais. Eu tive isso um pouco no meu curso também, o pessoal fala que eu passei rápido, mas é que também eu tive ajuda dos professores na época e sem isso o cara fica muito perdido. Até você bater cabeça sozinho e aprender como você fez. Eu fiz isso. Bater o cabeça sozinho, talvez você tivesse encontrado você mesmo para te ajudar. Eu contratei, cara. Eu vou ser bem honesto, eu contratei um coach na época. Cara, mas eu sabia, até hoje eu sei o que eu não devo fazer como orientador. E me serviu para isso. Então eu busco, sempre que eu penso que eu possa às vezes tentar, às vezes angariar mais alunos, dar uma atenção menor, eu caio nessa vaga e falo, eu vou acabar como essa pessoa foi comigo. Eu não quero isso. Não te deu uma atenção. Não, não deu, não deu. Delegado, então você passou, foi para a academia de polícia. Como é que foi para você entrar na academia de polícia, ter esse primeiro contato com o mundo policial? Porque eu digo por experiência própria, para mim foi um choque, mas foi uma mudança muito grande de uma academia de polícia, porque aqui em Santa Catarina é uma academia muito boa. A academia de polícia em Santa Catarina, trocando ideia com outros estados, eu vejo que aqui é muito mais disciplina, tem muito mais matéria, eles levam muito a ser a formação. Em alguns lugares é um pouco menos de tempo, é mais largado. Como é que foi para você chegar lá, essa questão da disciplina policial e todo esse contato com o mundo policial? Bom, podemos dizer que foi diferente, porque eu nunca, como eu disse, eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada, assim, saber ordens e tal, e foi diferente, mas quando tu entra num grupo em que está todo mundo engajado com a mesma ideia de realmente tentar fazer uma boa academia, de cumprir ordens, ali tem um colocar um terno, um dia quente para cacete, colocar um, um, saber que tem que estar determinado o horário ali para fazer a formação, 7h15, aquela coisa meio maluca lá, mas realmente é algo que a gente começa a incorporar. E essa ideia de uma academia rígida, a minha academia foi muito rígida, cara, em 2017 foi extremamente cansativa. O doutor Bermudski era o coordenador pedagógico, hoje é o diretor da academia, e é uma pessoa excepcional, com ideias muito inovadoras voltadas também para a investigação, e tem muita moral, assim, na instituição. Também o diretor da minha academia era o doutor Akira, que é um, não preciso nem dizer, né, uma pessoa ímpar, referência na investigação, e então a academia foi muito voltada para formar policiais que se dedicassem à investigação. E eu posso dizer, assim, que eu tenho muito orgulho dos meus colegas, da minha turma, assim, que são pessoas que se destacaram. Pode ver, assim, com o delegado Murilo. Tu sente, então, que a tua academia bateu bastante na parte de investigação? Sim, com certeza. Para vocês, e isso te auxiliou depois? Com toda certeza. Eu tive colegas que também me ajudam até hoje, o delegado Murilo, que, na minha opinião, ele sabe disso, né? É da mesma turma? É, do mesmo concurso. Ele sabe disso, é. É um extraterrestre, eu falo para ele que é o melhor delegado do país e eu realmente acredito muito nisso, porque é uma pessoa muito técnica, muito qualificada, foi, sei lá, seis anos agente de polícia no estado de São Paulo. É um baita de um delegado e a gente aprende, a gente troca informações, as coisas vão, assim, a vida vai nos ensinando a nossa atividade. É um cara que vive a polícia? Ah, vive a polícia, ele é... Eu até quero fazer uma entrevista com ele, chefe da Dica em Joinville, o cara quebra bronca toda hora, cara. Não tem, cara, e assim, o mais engraçado é que os vagabundos sabem quem ele é, ele é fodido mesmo, então os caras falam. Ah, eles falam? Falam, os caras falam, os caras falam. Eu sabia não. Falam, sim, então todo mundo conhece ele, cara, principalmente os vagabundos. Então a gente acaba, no final das contas, assim, se estimulando com colegas que são bons e a gente tenta chegar o mais próximo possível, né, ainda que fique longe. E eu sempre fui uma pessoa que tentei, tento, assim, até hoje, foi estimular os policiais pra que eles trabalhem com investigação, porque eu acho que é a pior coisa do mundo um policial que se faz uma academia, se prepara pra investigar e chega numa delegacia de polícia e vai pra secretaria. Cara, isso aí é broxante. Isso aí tu acaba com o policial. Que brilha. Cara, pra não ocasionar esse tipo de coisa, eu acabei fechando a secretaria na delegacia. Então acabei deixando que todo mundo vá acumular funções e todo mundo vá pra investigação. E aí a gente consegue manter um trabalho de investigação bom, com policiais estimulados e com uma secretaria que é pulverizada. Cada um tem uma função e aí a pessoa consegue fazer o que gosta. Que, na minha opinião, eu falo assim, a investigação é parecida com fofoca, né? Só que tu tá fofocando pra conseguir apurar um crime e tal. Porque, na verdade, todo mundo quer saber da vida alheia. Assim, as mulheres, então, gostam de saber da... Não, imagina. Essas aí. Então, como a gente tá fazendo um trabalho desse tipo, as pessoas acabam, no final das contas, trabalhando juntos e a gente consegue realizar boas operações, assim, no geral. Tá, como é que foi? Vamos lá. Agora eu achei curioso. Até perguntar umas coisas na academia de polícia, mas achei curioso essa parte de tu tirar o pessoal de secretaria e botar pra investigação, cara. Como é que foi a reação de quem que tava já, às vezes, há muito tempo fazendo aquele serviço burocrático? Porque, quem não sabe, uma delegacia tem muito serviço realmente administrativo. Tem. Você precisa fazer as jornadas da hora de trabalho, as horas de trabalho, né? Protocolar todo mundo no sistema, emitir ofício pra um monte de lugar, né? Receber, encomenda, enfim, um monte de coisa. Como é que foi a recepção do pessoal com isso? Tá, primeiro a gente tem que trabalhar sempre com... É a minha opinião. E, cara, a gente deveria até trabalhar mais essa ideia de gestão de pessoas, que é o mais difícil pra delegado. Só que, assim, a gente sempre tem que avaliar perfil. Se tem uma pessoa que não tem perfil pra secretaria, a gente não tem como botar essa pessoa na secretaria. A gente não tem como forçar uma pessoa que tem perfil pra secretaria na investigação. Se essa pessoa tem perfil pra secretaria, pra um trabalho mais administrativo, não tem porque tu forçar uma pessoa a trabalhar em determinado... A não ser que seja por um tempo e tal. Só que, quando eu cheguei na delegacia de Garuva, principalmente, agora que foi no último ano, eu percebi que não havia tanta a necessidade de uma pessoa ficar destinada ali, direcionada pra secretaria. Eu entendi que talvez o melhor fosse que essa pessoa ficasse na investigação junto com outras pessoas, com outros policiais que também estavam na mesma batida, com a mesma ideia de trabalho, voltado pra esse trabalho investigativo. E assim eu fiz. Combinei e falei, ó, prefere que trabalhar com investigação e com essa parte administrativa? Sim. Então, beleza, vamos fazer dessa forma. Claro que a gente também tem que confiar nas pessoas. De repente tu vai ficar com um dos policiais, tu vai ficar com essa função também, ou a gente divide as funções. E as coisas acabam não certo. Em outras cidades que eu trabalhei, por exemplo, em Videira, eu tinha uma escrivã... Bom dos escrivães também, mas eu tinha uma secretária, né? Que era uma policial da secretaria, que era muito boa. Ela acumulava todas as funções administrativas e desenrolava muito bem. Ela não tinha o perfil de investigação e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas ela era muito boa na parte de secretaria, no meu braço direito. Então, assim, cada delegacia que tu entra, tu tem que entender um pouco como funciona a dinâmica e principalmente entender os policiais. O que eles estão querendo ali? Ah, se eu tenho um cara que eu não quero trabalhar, meu velho, não tem o que fazer. Ele tem que sair dali, porque comigo não vai ter como a pessoa não ficar trabalhando e ficar num lugar em que, de repente, ela não esteja feliz. Então, vai procurar a tua felicidade em outro lugar. Sempre falo isso. É muito foda ser chefe, né? Foda pra caralho. Sei lá, uma delegação tem 10 pessoas diferentes, 10 policiais diferentes, cada um com seus problemas, com as suas questões. Eu imagino que lidar com isso talvez seja até o maior desafio do delegado do que até você decidir o que fazer no flagrante ou no inquérito. Nem compara. Nem compara. Nem compara, cara. O flagrante, cara, é fichinha, velho. É fichinha perto disso. Tá louco, cara. Pô, cara, velho. Tu cuidar de uma delegacia, cuidar com pessoas com problemas, tu não pode simplesmente minimizar o problema do outro, porque o problema não é teu, o problema é do outro. Então, tu tem que entender um pouco mais sobre o que essa pessoa tá passando pra tu poder ajudar, se for possível, tu ajudar. Muitas vezes não tem o que fazer. Às vezes a pessoa tem um familiar doente, às vezes a pessoa tá com um problema familiar com o marido, com a esposa. Cara, são N motivos. E tu estimular essa pessoa é sempre um desafio. E fazer com que ela trabalhe por ti, não só pela instituição, né? Porque às vezes a pessoa se sente injustiçada por N motivos, que não foi prestigiada e tal, não foi promovida, não teve... São vários motivos que deixam o policial triste na instituição. E tu saber, às vezes, tentar conquistar essa pessoa por meio de uma conversa, por meio de uma ajuda, faz a total diferença. A pessoa acaba gostando de ti e ela vai trabalhar muito mais pra agradar o... Não agradar, mas sim pra retribuir o que o chefe fez do que pela própria instituição. Então a gente consegue casar bem o trabalho, voltado ali pro interesse público e tal, com o bem-estar também pessoal do servidor. Então a gente sempre tenta conversar bastante. Eu sou aquele cara que, se tiver duas pessoas brigadas numa delegacia, eu sou o cara chato que vai pegar as duas e vai falar assim, ó, vem cá, vem conversar os dois aqui. Tá, conversar, agora apertem as mãos. Eu sou esse cara, eu sou esse cara, assim, é constrangedor, mas dá certo, vem dando certo, assim, ao longo do tempo. Depois fica um clima bom na delegacia, né? Cara, o princípio da harmonia, é o que eu digo, assim. Tem que estar tudo em harmonia. Quem tá quebrando a harmonia tem que sair, cara. É, eu te digo que como agente de polícia, você tem um chefe que você percebe que pega junto, é um cara que é trabalhador, pega junto, e que é humano ao mesmo tempo, tipo, sabe escutar, não é aquele cara que você tranca na sala. Pô, você fica com mais vontade de trabalhar. É verdade, dá mais vontade de trabalhar. Ele pede uma diligência pra ti, um relatório, com urgência você vai lá e faz no gás, porque você gosta do cara. É bem diferente. Com certeza, eu já tive chefe filho da puta e, assim, já tive chefe parceiro, cara, assim, parceiro mesmo. E, enfim, não na polícia, né? Fora da polícia. E, graças a Deus, meus chefes sempre foram muito parceiros, assim, e a minha ideia de não ser filho da puta, tentar não ser, pelo menos, às vezes, cara, às vezes, sem intenção, às vezes a gente acaba sendo, às vezes em prol de determinadas situações, a gente tem que ser filho da puta, mas não ao caráter, digamos assim. Então, eu busco tentar ser transparente, conversar, ver o que a pessoa está passando e tal, porque, às vezes, é uma questão muito simples de ser resolvida e a gente, talvez, às vezes, o policial não quer falar com o chefe pra não trazer um problema e tal. Muitas vezes o problema pode ser resolvido de N formas. É difícil o funcionalismo público, porque quando alguém é muito complicado numa empresa privada, você traz outra. Manda embora e contrata outra. No nosso caso, não tem esse jeito aí. Já teve algum problema com o policial que não teve o que fazer, assim? Ih, já tive alguns, sim, cara. Já tive alguns, lógico, eu não vou citar nomes, mas... Ah, não vou citar nomes, as situações apenas. É, já tive situações complicadas, já deu até processo criminal, só que... É, não, já deu desacato e tal, mas não adianta, cara. Tem situações que a gente tem que saber lidar e o próprio policial também tem que entender que é muito ruim pra eles. Os policiais que acabei me desentendendo, infelizmente, estão até hoje, assim, me parecem fantasmas de um lado pro outro. As pessoas não conseguem mais ter uma delegacia porque todo mundo sabe que a pessoa não contribui, não dá certo. E isso aí mancha a carreira da pessoa, é ruim pra pessoa, ela fica, assim, digamos... Com a imagem ruim, né? Com a imagem ruim, acaba se tornando uma pessoa amarga, isso aí, no final das contas, eu até digo que se fosse voltar no tempo, cara, eu teria feito alguma coisa pra não ter entrado nesse embate, porque, no final das contas, todo mundo sai perdendo. A gente acaba perdendo um policial, eu acabo me indispondo com determinada situação, seria muito mais fácil se todo mundo conseguisse trabalhar, entender um pouco a respeito dos seus deveres, né? Mas isso aí a gente sabe que, às vezes, não tem jeito mesmo. É difícil. É difícil. Tem pessoas difíceis. Tem que tem. Não adianta. E a gente tá numa instituição que não dá pra... Poder público não dá pra pegar e tchau. Não, não dá. Ele não pode demitir, a gente, às vezes, consegue colocar à disposição. Só que, assim, é ruim. Eu sempre falo, o cara é ruim, muito ruim tu colocar alguém à disposição. É uma derrota pra delegacia, assim, muitas vezes. Porque acaba que, no final das contas, aquela pessoa que poderia contribuir não vai mais estar ali com a gente. E tu saiu da academia de polícia, tu foi pra Videira a primeira votação? Não. Não, cara, fui pro olho do furacão. Fui pra quarta DP de Joinville, que cuidava ali do Jardim Paraíso. Minha primeira lotação foi lá, cara. Então, eu caí de paraquedas numa delegacia complicada, que tomava... Na maior cidade do estado. Na maior cidade do estado, com 150 mil habitantes nos bairros ali que eu cuidava, sozinho de delegado. No início, comecei com o meu colega. Ficamos um mês juntos, e em seguida já fiquei sozinho. Ele foi designado pra outra unidade. Cara, e ali era... Foi a fudida coisa, cara. Até tiro a delegacia tomava, quando dava os ataques do... Chegou a tomar tiro, a delegacia tomou vários tiros, cara. Tomou um tiro sim. A janela do delegado era pra frente ainda. A janela do delegado era mais atingida. E aí, como é que vai trabalhar depois? Ah, cara, e é... Como é que eu te pergunto? Como é que vai trabalhar, cara? Como é que eu vou ficar nessa sala mesmo? Vou mudar essa porra aqui. É isso aí, cara. Fulano, vem pra casa. Fulano, ó. Estagiário, chama o estagiário aqui. Chama o estagiário. Estagiário, eu gosto muito de você. Você tem feito um trabalho muito bom. Eu vou te deixar na minha sala por admiração ao seu trabalho. É... Cara, é foda, cara. Mas, graças a Deus, fez um trabalho bacana ali, pelo menos inicial. Mas foi mais de uma vez que deram tiro? Sim, cara. Foi mais de uma vez. Foi a época que tava tendo uns negócios do PGC, né? Ah, cara, foi em 2017... 17, 18. 18, foi isso aí. Foi isso aí. Foi essa época. E foram duas vezes. Se não me engano, foram duas vezes. Escolheram a mesma DP. Ah, por quê? Porque era mais próxima da vagabundagem toda ali, né? Descia um pouquinho e lá... Era no Aventureiro. Ah, hum. Os caras desciam um pouquinho e lá, pá, 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 já ia embora. E não tinha câmera em lugar nenhum lá. Não tinha lugar nenhum lá. A região não tinha câmera em nada. Era mal localizado. Tá, mas vamos falar na real. Era... Isso não aconteceu enquanto vocês estavam trabalhando. Eles sabiam que não tinha ninguém na delegacia. Claro. Era de noite ali, na calada da noite. Eles sabiam que não tinha ninguém na delegacia, senão ia atrás deles também. Não, com certeza. Porque não tinha muito o que fazer. É, mais ou menos. Não dá pra ir sair correndo também. Depende de quantos tem lá. É, na situação ali, tá numa delegacia assim, quando a gente tá, assim, sozinho ali, trabalhando, umas seis da tarde, às vezes não tem. Tá fechando a unidade, vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Então a gente tava... Esse telefone... Deixa eu fechar aqui. Estamos de boa. Já, já. Já voltamos aí, rapidizado. Vou até fechar aqui, ó, pra não ficar esse barulho. Pronto. Já diminui o barulho, pelo menos. Estamos no escritório aqui do... Ah, não. Tranquilo. Do parceiro. E aí? Bom, vamos lá. Então, nessa situação... Daí eu tomava uns tiros ali na delegacia, né? Na noite, não tinha ninguém, né? Mas, pô, daí a gente já sabia. Pegaram os caras que deram tiro? Ah, eu acho que a época pegaram. Eu não lembro como é que foi agora. Ah, porque, assim, esse trabalho aí de... Não era muito da nossa unidade. Foi pra DIC, né? Acho que foi pra DIC. Era uma organização criminosa. E deram uns disparos ali e acabou, no final das contas... Quebrou o velo, não. Cara, tu acredito que os caras eram tão ruins, cara, de tiro, que conseguiram atirar em volta e não pegaram uma janela maior que isso aqui, cara? Cara, é falando sério. É muito ruim, cara. É, que bom. Mas, assim, era muito doido. Daí a gente... Quando eu cheguei lá, eu já vi que tinha esse problema de estrutural. Eu corri atrás ali da delegacia. Depois eu apresentei pra minha chefe, delegada Tânia, pra dar continuidade nesse projeto. E conseguiram inaugurar, depois que eu já tinha ido embora pra Videira, uma delegacia nova. Mas ali, em Genvírio, foi uma escola, velho. Assim, eu sempre digo, trabalhar em Genvírio, trabalhar numa delegacia grande, dá uma segurança e uma... Assim, claro, primeiro, antes do desespero, né? Primeiro, dá um desespero. Porque chega lá, cara, no delegado, chegando, uma delegacia que ferve, tudo atrasado, uma zona, é muito complicado. Dá um mal-estar. A gente fica, meu Deus, eu ia que fui parar. Só que, assim, com o tempo, tu vai percebendo que... Assim, tu vai tentar fazer o possível. Não vai incorporar aquela ideia. E sempre ter o pensamento de que, desde quando tu chegou pra frente, tu tem que se dedicar ao máximo. E, dali pra trás, tu tem que buscar resolver, na medida do possível, o que ficou pra trás, o que tá pendente. E foi assim que eu trabalhei, cara. Consegui fazer um trabalho bacana, de investigação. Então, eu tive uma equipe muito boa ali em Genville. E conseguimos derrubar vários casos bacanas, assim. Vários roubos, comércio. Pegava roubo também? Porra, a gente pegava tudo, cara. Lá não tinha... Só não pegava mesmo, assim, homicídio. Porque tráfico também a gente fazia, investigação de tráfico de drogas. Homicídio ia pra especializada, né? Pra DH. Ia pra DH. Mas, assim, ali em Genville a gente nunca teve problema de... Pelo menos na minha época lá, quando eu trabalhava, não tinha problema em pegar um pouco das atribuições das outras unidades. Porque elas já estavam cheias de coisas, cheias de investigações. E a gente conseguia fazer um trabalho bacana, assim. Claro, um trabalho em menor escala. Mas conseguia fazer roubo a comércio. Fazer investigação de lavagem, uma que outra. Mas é legal tu investigar um crime, um roubo e tal. É o que dá moral pros polícias. E realmente o que dá cana também, né? Furto, assim, o cara... Furto o cara tá solto num outro dia, normalmente. É, claro. Dependendo do furto, né? Mas a maioria deles... Ali em Genville tinha bastante... Agora roubo a mão armada, eu acho que já dá uma cana, né? Sim, e aí tinha bastante roubo ali naquela região. A gente conseguiu derrubar vários roubos. Foi um trabalho bacana, assim, que... O cara sai da delegacia, da academia de polícia, e o cara quer chutar porta, quer... Você lembra a história da tua investigação, a tua primeira, assim, que mais te marcou? Sim, cara. Qual foi o caso? Como é que foi? Não, foi... Sim, foi um caso muito expressivo, assim. Mas até hoje a foto, que às vezes... Quando eu posto no Instagram a foto que tá... Todos os polícias, assim... Cara, foi uma investigação de um roubo, um comércio. Um cara levou um notebook, levou, assim, o dinheiro do caixa. Era um gurizão. Até lembro o nome dele, cara. Acho que era Lucas. Era o nome dele. E aí eu mesmo, cara, fiz a campana. Sozinho, esse no domingo, peguei e botei uma... Cara, era bem doido. Eu peguei e botei uma camisa do Milan, que eu tinha, uma bermudinha e tal, um bonezinho pra trás, passei no vento da casa do cara, dei uma olhada e tal, lá, cheguei umas fotos. Fiquei já, cara, bem assim... Fiz a camisa do Milan. E aí eu fiz ali a parte do levantamento, vi o cara lá, tá tudo ok, no outro dia da segunda-feira, pá. E aqui essa imagem eu tinha reconhecido. Ah, tava tudo tranquilo, cara. Aí só tinha que saber onde é que tava o cara. Só tinha que achar o cara. Aí tinha o endereço... Já tinha feito o levantamento pessoalmente, assim. E foi bem legal. Daí a gente fez a prisão do cara, também prendemos a mulher dele na época. E foi esse o dia, assim, que mais me marcou, assim, porque realmente ali, a cara fica com aquela coisa na cabeça, da academia de polícia, todo aquele cuidado que, infelizmente, às vezes a gente acaba perdendo com o tempo, assim, mas vira e mexe, a gente tem que resgatar isso, porque a gente acaba ficando mais, digamos assim, confiantes, né? E é na confiança que a gente acaba se equivocando, errando e vindo a causar um problema, né? Então foi essa a primeira investigação, foi um casinho pequeno, até porque a delegacia não era uma... Eu nem tinha pretensão de cair direto numa especializada, mas foi um caso que me marcou bastante, a gente teve um bom trabalho. E depois na delegacia a gente realizou outras investigações boas também, que deram bastante resultado, e conseguimos arrumar a delegacia em alguns aspectos, dar uma organizada e tal, conseguir fazer com que aquela delegacia, ela fosse melhor, eu pudesse entregar ela melhor do que eu peguei. E deu certo, pelo menos até hoje, graças a Deus, o pessoal que trabalha lá não fala mal de místico. Mas eu, voltando um pouco, eu fico imaginando o teu sentimento ali sozinho, o domingão, o que você estava fazendo deu na cabeça assim, ó, vou botar um... Cara, eu estava sozinho. Primeiro, que minha namorada, na época, ela tinha ficado no Rio Grande do Sul. Até aqui eu fiz domingo, sabe? Domingo da manhã, o que eu ia fazer, cara? Não tinha muito o que fazer. Eu não estava estudando para concurso, não tinha muito o que fazer. Então eu estava totalmente envolvido com a investigação, meu trabalho era só, minha vida era só ir para o trabalho, voltar para casa, ter meus mentorados e tal ali, me organizar. E depois eu tinha que já ficar pensando na investigação do dia posteriori. Eu tinha um pouco desse sentimento de... Que hoje em dia eu vejo que é uma besteira, uma besteira de realizar um cumprimento de uma busca, de uma prisão, e com medo de que não desse resultado, sabe? Para mim era eu ficar um pouco constrangido de estourar uma porta e não estar o cara lá. E eu falava, poxa, cara, se eu acontecer isso aí, eu estou chamando duas equipes aqui para a gente cumprir. Como é que eu vou passar vergonha? E eu estava com esse sentimento. Então eu queria que tudo desse certo. Hoje em dia eu já entendo que, claro, a gente tem que dar o nosso melhor, mas se o cara não está lá dentro, foda-se, não tem o que fazer. O cara foi o dia... Hoje ele venceu. Amanhã, amanhã ele vai perder. Uma hora ele perde. Uma hora ele vai perder. Então, toda essa ideia, a gente começa a amadurecer um pouco mais. Com o tempo, a gente começa a desmistificar algumas teorias que nós mesmos criamos para tentar fazer um trabalho mais direcionado. Nenhum momento saindo sozinho, na camiseta do Mia, claro, estava armado ali e tal. Ficou com algum receio? Com medo passando ali? Claro, a gente fica assim no início, porque daí a gente tem todo aquele conhecimento que a gente adquire na Cadepol para, de repente, não andar sozinho quando estiver atuando na investigação. Mas, mesmo assim, eu acho que o cara ia ser meio fominha na hora, quis fazer essa... Não vou dizer nem que foi uma cagada. Mas é massa, cara. É massa, cara. Chega em casa, pô, cara. Quem é que eu ia chamar domingo da manhã para ir comigo, cara? Para um caso que nem era. Um caso de repercussão. Era o meu primeiro caso. Era o meu primeiro caso. Não era o primeiro caso deles. Então, eu queria que fazia, sabe? Queria que desse certo. Eu já fiz isso também, domingo. Eu já não me ensinava para fazer um caso de homicídio que teve. Saí domingão, assim, eu saí catando câmera na rua, onde tem um puta trajeto que o carro do autor fez. Eu falei, vamos ver tudo que é câmera que tem nesses quilômetros aí. E foi, deu certo. Ajudou pra caralho. Claro, é assim. Eu sempre falo que a gente tem essa... Essa ideia de... Vamos... Às vezes o servidor público tem essa... Vou sair do trabalho e vou fechar a porta do escritório e, assim, vou pra casa, outra coisa. Cara, como tu é polícia, não é bem assim, sabe? Porque, às vezes, tu tem uma... Tu zela por uma... Não só uma reputação, mas também um sentimento de dar uma resposta, sabe? Pra população. A gente tem tantos boletos de ocorrência diariamente e a gente consegue somente resolver um número ínfimo. Mas, normalmente, ainda que seja um número ínfimo, são casos de grande repercussão que também assolam, às vezes, várias pessoas ou atormentam, pelo menos, aquele sentimento de criminalidade, assim, que gera na população por conta de um crime mais grave. Ah, um roubo, a mão armada, às três da tarde, num... Sei lá, num determinado comércio, por exemplo, numa loja de criança. O comerciante lá, aquilo ali foi horrível. Foi horrível, claro. Trauma, às vezes. Mas, assim, todo crime gera um trauma pra pessoa. Todo crime gera um trauma. E esse trauma aí, cara, a gente tem que saber lidar e tentar ver se pra... Pra a população, ele também tem uma alta repercussão. Porque, às vezes, um crime ocorrido em determinado lugar, em determinada hora, pode gerar um sentimento muito mais grave do que um homicídio num lugar mais afastado, entre criminosos, faccionados. Cara, tu vai olhar. Morreu, houve um homicídio lá, entre faccionados. Morreu um criminoso. Houve um roubo num bairro nobre, às três da tarde. Cara, qual é que gerou mais sensação de impunidade? Opa, com a população daqui vai sentir mais. E assim, a gente pode pensar, não, é meio seletivo isso. Sim, é meio seletivo. Mas eu não tô entrando no assunto do que é importante e do que não é importante. Eu tô entrando no ponto de que o sentimento de impunidade é se a gente não der uma resposta naquilo ali. Ainda que a gente tem que dar resposta em ambos. Entendeu? Então, assim, é complicado. Tu já teve algum caso que te emocionou de alguma forma que a gente separa muito bem, né? A gente costuma separar bem o profissional, do pessoal, mas às vezes tem alguns casos que podem ser emblemáticos. Não sei se você já se depurou com algum caso que te emocionou de alguma forma que tu pessoalmente levou pra casa. Olha, assim, eu não tenho assim, esse hábito de levar muito sentimento pra casa, sendo bem honesto. Tanto é que tem essa atividade de professor, tem mentor, tem família, cara, tem mil coisas. Também gosto de ver meu jogo de futebol, gosto de ter meu... Sou gremiça, tá? Se eu perguntar, sou gremiça. Então, eu já tenho essa visão, assim, mais de estar sempre com a cabeça a mil com outras coisas. Mas eu tive já alguns casos que marcaram, não por serem, assim, emocionantes em si, porque, primeiro, eu trabalhei muito pouco com violência doméstica e crimes sexuais. Cara, eu não sei, mas graças a Deus eu sempre tive um... Consegui me afastar um pouco disso, tenho investigações sobre isso, claro, normal, mas eu nunca tive um caso realmente que me marcou que foi, assim, emblemático, pelo menos até hoje. E isso aí... Porque talvez não tenha trabalhado tanto com essa parte. Mas casos mais interessantes, assim, que realmente eu fico trabalhando em cima... Já tive, sim, já tive vários casos e que... Mas um caso que foi muito legal foi um caso de que a gente conseguiu dar um tombo bacana no criminoso. Foi um de... Ele envideira, inclusive, de pirâmide financeira que eu vi sequestramos 13 milhões desse indivíduo e ele era um indivíduo que já... Mas o que ele fazia, esse cara? Cara, ele fazia lavagem de capitais, lavagem de dinheiro mesmo. Ele criava... Ele era muito voltado com pirâmide financeira mesmo. Fazia 20 anos apenas. Então, assim, desde 2001 ele fazia, trabalhava com esse tipo de... Ficava dando golpe. Dando golpe. Pirâmide financeira, no caso, ele pegava o dinheiro da galera, prometia um retorno ou alguma coisa? Tá. Vamos explicar assim. Porque a pirâmide financeira hoje em dia está modernizada. Naquela época era mais ou menos assim que funcionava. Como está dizendo? Ah, tu me dá 100 e te devolvo 200. Sabe? Ah, e aí tu vai lá e fala para o fulano. Ou te devolvo um juro de 5% ao mês, 10% ao mês. A mesa... Cara, por semana, cara. É tudo meio assim. umas promessas 20% ao mês, 30% ao mês. E aí era mais ou menos assim. Só que com o tempo o próprio sistema foi mudando porque foi... Começou a ocasionar alguns bloqueios em relação a essas atividades que quando batia o olho já sabia que era pirâmide e já caía a casa. Só que com o tempo a gente percebe que começou a mudar para meios eletrônicos, bitcoin e tal. e esse indivíduo, ele já tinha dado um tombo bem grande em Videira, na cidade. Todo mundo conhece ele lá na cidade. Não vou falar o nome aqui, mas é um cara que é altamente conhecido e teve gente que fechou comércio para investir com o cara. E aí tomou tombo. Então, assim, é um crime que as pessoas que no final das contas investem têm vergonha de registrar porque caíram acabando que nem um caindo crime azotar. Se sentem burras. Se sentem burras. E foram, né? Foram. Ou burras ou malandros. Então, nesses casos, ele atuava dessa forma. Criava um produtinho ali que era só para dizer que tinha alguma coisa, mas, em verdade, era para tentar angariar mais e mais clientes, podemos dizer assim, vítimas e dar um golpe. Esses golpes normalmente funcionam como? Pirâmide financeiro é assim. Hoje, né? Modernamente. Vamos lá. Eu te prometo que eu vou fazer um investimento numa plataforma digital, bonitinha, uma plataforma padrão, assim, que vai ter um monte de setinha para cima, de setinha para baixo, de gráficos, subindo, aquela coisa toda linda. e aí vai ter ali uma moeda, às vezes, digital, e essa pessoa vai lá e investe mil reais com a promessa de que vai receber 30%, vamos supor, 50%, assim, exagerando para poder facilificar, porque eu não sou muito bom de matemática. Então, vamos lá. Vamos supor que seja 50% ao mês e essa pessoa invista 100 reais. Aí, no primeiro mês, ela vai receber 50 reais a mais, certo? Aí, no segundo mês, ela vai receber mais 50% a mais, daria 75 reais a mais. Então, nós temos 225. E essa pessoa, ela vai começar a falar para os outros. Ela vai receber primeiro, ela vai primeiro arriscar, ela vai olhar lá toda a estrutura, assim, um jantar que vai ter uma promessa e tal, e tal. Aí, vai investir os 100 reais. O cara convenceu e investiu. Bom, aí, depois de um tempo, ela recebe, no primeiro mês, os 50 reais. Ela vai lá e fala, ô, é o seguinte, realmente, o cara paga, ele pagou 50 reais. Aí, tu fala, pô, é mesmo? Então, assim, é o seguinte, eu vou tentar também. Ah, tu me garante? Ô, garanto, pagou ontem aqui, tá aqui na conta, ele quer a plataforma, já mostra a plataforma, tá aqui, ó, beleza. Saquei e veio mesmo. Saquei e veio mesmo. Pô, o cara já cresceu, não, vambora. Aí, vai lá e bota também, mais, também mais um cliente. Ele vai lá e vai falar para mais umas três pessoas. Ou, realmente, ó, o Cauã botou, ganhou 50, botei e ganhei mais 50 aqui, o Cauã já está indo para o segundo mesmo, eu estou no primeiro. Aí, vai lá e as pessoas, pá, aí começa, e ele vai te pagando, te pagando, e vai pagando o outro e tal, e vai pagando os outros, porque é tudo baixinho. Lá, em determinado momento, o Cauã, pô, o Cauã botou 100, cara, agora, já cresceu aquele olho, vamos botar o quê? Vamos botar milão, né? Pum, bota milão, aí, o outro cara também já está confiando, bota milão, o outro sabe, bota um milão, quando vê, daí tu recebeu os milão, o outro recebeu, cara, daqui a pouco, tu vai lá e bota, quer saber, vou botar dezão, dez mil, pá, bota dez mil, cara, daí tu continua, daí o cara continua pagando os menores, e os teus cinco mil na metade não vem. É que o cara também, ele bota mais, só que ele deixa lá, porque ele quer que também renda mais. Com certeza. Ele não pega e saca na hora. Não, eles não querem, deixa assim, porque a dica é, deixa acumular juros compostos. É. Cara, essa é a expressão do golpista. Juros compostos. Aí, vamos lá, o cara vai botar, vai botar um cinco mil a mais, não recebe o cinco mil a mais, aí ele vai chegar e falar para o outro, ô fulano, o seguinte, o Cauã, tu mesmo vai chegar lá e falar, ô, o seguinte, o cara me deu o golpe. Que te deu o golpe, cara, ele está me pagando aqui, me pagou ontem, daí os outros vão falar, ah, ele também vem me pagando certinho. Que Cauã, ih cara, tu é mentiroso, sai daqui e tal. Cara, aí tu perde a credibilidade. Se o que acontece comigo, tu te fecha, cara, tu não quer fazer boletim, tu não quer procurar polícia, não quer nada. Tu te fecha e, e tu é o cara que é o mentiroso. Tu sai da jogada, aí o cara continua pagando. E aí essa teia, essa teia, ela vai aumentando. E aí ele vai dando, vai quebrando os pequenininhos. Pouco tem mil aí. Pouco tem mil e tem os três mentirosos, que foram os que mais investiram e se ferraram. E aí no final das contas, o cara já está ganhando muita grana com isso, cara. E assim, até que uma hora ele diz o seguinte, pessoal, houve um problema na conta, bloquearam. O Banco Central bloqueou todas as contas. Temos que aguardar. Cara, aí começa. Aí não volta nunca mais a funcionar o site. É assim que funciona, cara. E esse cara fazia esse tipo de coisa. Inclusive, ele se fazia de mulher para atrair clientes. Ou seja, ele pegava, tinha um monte de WhatsApp nos telefones, ele combinava determinado lugar com o cara. Primeiro ele conversava, uma fotinho feminino e tal, conquistava a confiança da vítima, marcava para ir num lugar, chegava lá, estava o cara lá. E aí o cara, opa, a fulana, não veio. Cara, a fulana acabou de sair. Elas tinham um compromisso meio urgente, mas eu ia até apresentar um projeto para vocês, projeto assim para ganhar tanto e tal. Cara, aí o cara já estava ali mesmo, já estava num jantar marcado com um cara, e aí eu vi a proposta. E nessa conversa, acabava conseguindo um cliente. Cara de pau profissional, né? Velho, o cara era um monstro para angariar cliente. Isso aí o cara era fudido. Mas assim, a gente sabe que com o tempo ele foi... Pô, cara, tinha uma piscina, uma raia assim dentro da casa do cara. A gente simplesmente botou todo mundo para trabalhar na busca na casa do cara, de tão grande que era em Videira. Ficaram bem gente de Tangará, gente da regional, pessoal do administrativo. Cara, todo mundo... E achamos 104 mil reais em dinheiro na casa do cara. Aí o advogado, uma hora estava olhando assim, primeiro eu conversando com o advogado, eu... Ô doutor, porque a gente passou primeiro. Olha como a gente foi bonzinho nesse cara. A gente ainda passou no escritório de advocacia, pegamos os advogados e fomos lá cumprir a busca, porque era um caso muito delicado, de lavagem de dinheiro e tal. E fomos lá. E cumpri a busca com os advogados. E batemos lá, estava lá o criminoso e tal. Entramos na casa, e falei, ah, tem dinheiro? Não, não tem nada, só tem mil reais aí, que é só para pagar minhas contas, está tudo bloqueado. Beleza, então vamos fazer a busca e tal. E aí não achava nada, não achava nada. Cara, quando vê, chegou uma escrivã, acho que até é milênio o nome dela. Cara, começou a cavocar em tudo. Começou a achar dinheiro. Achar dinheiro em pote de Oi Protein, achar dinheiro dentro dos sapatos, achar dinheiro dentro do violino, achar... Cara, e pá, aí fomos esticando assim, tem uma foto no Instagram também, cara, eu tenho um monte de dinheiro, uma mesa toda tinha dinheiro, 104 mil reais. E aí o advogado só olhou para o outro e falou, cara, a gente devia ter cobrado mais. E aí, aí eu falei, é, olha só, cara, e o cara é tão golpista, tão golpista, que nem pagou o advogado, cara. Então assim, quando o cara é golpista, o cara tem a habilidade para... O que ele falou para vocês? Ah, ele falou, isso só tinha mil reais, depois só tinha aqueles... Mas depois tu pegou a ativa dele? Peguei, nega tudo, cara, ele disse que era... Ele negava, nega tudo, nega tudo, disse que não era, que era perseguição, coisa, né, cara, que o cara era maluco. E aí a gente, depois disso, ele acabou ficando com uma domiciliar e foi para Itajaí, para Blumenau primeiro. E aí, lá em Blumenau, não sei o que aconteceu, ele estava com autorização para ficar em Blumenau. Só que não sei o que aconteceu, ele brigou com a pessoa que ele estava na casa. E ele pegou e foi para um hotel em Itajaí. E aí a gente fez, trabalhando essa investigação, me informaram, uma pessoa assim, me informou que ele não estava mais na casa. E aí eu, como assim não está mais na casa? Estava doido, porque eu não tinha prendido ele, o juiz tinha dado só domiciliar. Sim. E aí eu, como assim não está mais lá? Falei, peguei, fui informar o juiz, só que não sabia onde ele estava. Cara, a gente, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Caraca, pelas tantas, a gente tinha recebido uma foto dele, que ele estava em um lugar. Aí tinha uma coisa lá que dava a entender, que ele poderia estar em determinado lugar. Não dá para ficar falando tudo assim, mas ele estava em determinado lugar. E aí eu olhei, se pesquisei, conseguimos achar o lugar. Bateu. E aí fomos lá cumprir a busca em um hotel em Itajaí. E entramos lá no quarto do hotel, estava lá o cara, com a ajuda do gerente do hotel. Entramos e estava lá o cara, na hora, cagando. Perdi. Pegaram o cara na hora da cagada. é polícia foda, não tem, não tem. Que merda, Cara, poderia ter avisado. Que coisa chata. Que coisa chata, cara. Cara, que coisa chata. E aí eu peguei, catei o telefone dele, que é o celular todo fedorento, né? Aí o cara pegou e ficou ele, posso terminar? Eu falei, cara, termina aí essa merda. Aí ele pegou e fechou a porta, assim, daí o polícia falou, ô delegado, ele fechou, ele trancou a porta. Cara, ele trancou a porta, a gente puxou a porta, cara, o cara estava com outro celular, cara, tu acredita? A praga estava com dois celulares. Aí a gente pegou o outro celular ali e, não sei, eu já virei as costas, fui mexendo nos celulares ali, mas nem sei se como é que ficou, se ele terminou, como é que ficou pela metade ali. Mas vocês conseguiram bloquear bens dele? Ah, bloqueamos bens, bloqueamos bens, bloqueamos, aí a gente ganhou uma Fiat Toro e uma Hilux SW4. Converteu para a viatura? Pô, converteu, está sendo bem utilizado lá em Videira. Dois veículos muito bons, inclusive a Toro, ela estava apenas com 600 quilômetros quando foi pega, novinha, um baita de uma viatura que ajudou bastante a gente. Então a gente ficou, teve toda essa investigação que deu um resultado bacana, claro, que a gente não conseguiu chegar o quanto a gente gostaria, porque na verdade ele tinha mais alguns milhões de reais em Bitcoins, mas não chegamos a conseguir bloquear tudo. Mas realmente, foi algo bem trabalhoso, muito legal e muitas das pessoas que estavam em Videira ficaram muito contentes com a prisão dele, porque era uma situação que estava incomodando, tem gente que perdeu tudo por conta dessa situação. Sabe que é a ganância, eu conheci um PM, um PM, uns anos atrás ali, esse PM estava trabalhando em Barra do Sul, aí fui num plantão meu, eu até estava no início do meu canal do YouTube, ele até trocou uma ideia, falou que conheceu meu canal e tal, falou que eu estou na polícia, mas não é o que eu quero ficar a vida inteira, eu quero ganhar dinheiro empreendendo, fazendo alguma coisa, tem um cara aí que eu conheci que está com uns investimentos, que está dando tanto de retorno ao mês, e falou para mim, eu estou pensando em vender meu carro, vender minha casa e viver só do retorno. Caramba, deixa eu tomar uma ságua aqui. Não, ele falou, ele até fez os cálculos, não, a casa, 500 mil, uma de carro, aí ganha 5% ao mês, sei lá quanto que era, 5, 10% ao mês, eu vivo ali com 30, 40 mil, 50 mil reais por mês, e vivo nisso, eu estou pensando, cara, está meio estreito isso aí, eu acho que coisa lícita, pagando isso, não é, se fosse 1% ao mês, é a média aí, algo lícito, agora 5, 10% ao mês, não dá, não, não dá, não trabalha com investimentos, eu não trabalhava na época, mas eu já sabia que era algo muito alto, enfim, o que aconteceu? Nunca mais vi esse cara, ele levou o flagrante lá, fizemos flagrante, pô, ano passado, nada, esse cara mandou uma mensagem, meu porro, querendo uma ajuda, eu acabei saindo da polícia, lembra que eu te falei de investimento que eu fiz? Meu Deus, esse filho da puta acabou com a minha vida, eu perdi tudo por causa dele, eu queria saber se dava pra ir atrás, porque eu tenho as informações dele e tal, eu falei, cara, tu tem que fazer o BO, dar todas as informações, o pessoal da delegacia lá vai investigar, mas o cara caiu, ainda falei, cara, tá meio estranho isso aí, o cara foi lá, perdeu o dinheiro da casa, o dinheiro do carro, e era policial. Cara, com todo respeito a ele, mas assim, aquele velho ditado, nem sei se é um ditado, mas pelo menos o pessoal fala bastante, todo dia sai de casa um malandro e um otário, uma hora ou outra eles se encontram e dá game, e dá jogo. É isso, cara, assim, e às vezes a pessoa tem muita ganância realmente de, de querer retornos rápidos, de querer uma, assim, ter um rendimento absurdo, acho que vai viver de renda da noite pro dia, e nada melhor do que trabalhar, calma, realmente ter que dormir com consciência tranquila e tal, esse, esse é o grande ponto. Cara, dinheiro fácil não existe, ou é com muito trabalho, ou investimento, tu ganha lá ao longo do tempo, tu vai ganhando, qualquer um que... Não é verdade, é verdade, concordo plenamente. Mas enfim, você foi delegado no, no interior, como é que é ser delegado no interior, cara? Você vira meio que uma celebridade local? Eu acho que vira, mas eu não virei tanto, porque eu morava em outra cidade, então eu trabalhava em Videira, e morava em Joaçaba. Então, por um lado... Eu não ia longe de Videira, uma hora, cara, eu viajava todo dia, uma hora pra ir, uma hora pra voltar, era bem desgastante, e... é que minha esposa é perita, então, no final das contas, ela acabou, isso, ela trabalhava em Joaçaba. E aí, cara, tinha essa situação de ter que ir todo dia pra lá, e acabava reduzindo um pouco isso. Só que, o cara tem como ser meio celebridade, assim, e trabalhar no interior é um pouco, digamos assim, é bem interessante, eu gostei bastante de trabalhar no interior, sobretudo porque a gente tem de que as pessoas que estão trabalhando numa delegacia, normalmente, numa delegacia menor, claro, elas zelam por uma reputação, porque todo mundo sabe quem é policial, todo mundo sabe quem é o PM, todo mundo sabe quem é o juízo, o promotor, o delegado, os agentes também, sabe, inclusive os estagiários, cara, também, todo mundo sabe que quem trabalha... Estagiário na delegacia. É. Então, a gente começa a ter um, um, assim, a necessidade também de zelar, não só pelo trabalho, mas também pela própria reputação. Então, a delegacia, ela girava sozinha, cara, assim, era uma delegacia boa de trabalhar, com pessoas muito competentes, e, assim, a demanda, não é aquela mesma demanda de uma delegacia, como era o quarto do EP em Joinville, que é uma delegacia muito mais complicada, com poucas pessoas, e tendo que enxugar gelo, lá não, lá tu conseguia dar um resultado bacana, tu conseguia fazer uns trabalhos legais, derrubava um, um, um tráfico, derrubava uns roubos, tu conseguia, realmente, e tu via no dia a dia, assim, na sua cidade, tu via no, assim, quando tu fazia uma investigação bacana, cessava, tipo, vamos derrubar agora os furos e roubos que estavam acontecendo, numa época, e estava dando bastante problema, a gente prendeu cerca de 11, não de uma vez, mas, assim, ao longo de um tempo, 11 indivíduos, e aí, cara, passou os furos e roubos na, na, na região, pelo menos nos comércios, e aí depois a gente começa a partir para outros, outras investigações, então é bom esse tipo de situação, a gente consegue dar, dar um, ter uma experiência legal com uma delegacia que é do interior, com pessoas que trabalham, trabalham bem, hoje eu também estou na cidade agora de, de Garuva, é praticamente, assim, eu não sei nem dizer como é que é, meio que um misto de interior, com, perto do litoral, e também fronteira, né? É no meio de tudo ali, Garuva e Aracorea, tipo, muito, é, parece, fica no meio, não é litoral, e ao mesmo tempo não é cidade grande, é, assim, Garuva fica entre, Guaratuba, ao lado de Guaratuba, que é no Paraná, perto de Itapuá, que é a divisa ali com, com Guaratuba, com Paraná, e do lado de Joinville, é uma cidade que fica, as margens da BR, podemos dizer assim, que é do lado da BR, e, e é uma cidade que, tem muita criminalidade de fora, muita criminalidade do Paraná, muitos vagabundos saem do Paraná, e vão se esconder, o delegado ali, quando tentaram entrar, ou entraram na delegacia, foi em Garuva? Não, foi em Itapuá, foi em Itapuá, eu estava fora, eu não estava aqui ainda, então, Garuva é uma, é uma delegacia que, tem muito problema com o pessoal de fora, e a cidade em si, ela, vem, os vagabundos de fora, uma cidade que está crescendo muito, uma cidade que está, assim, gerando muita riqueza, por conta do porto, aí de Itapuá, mas, a gente tem homicídio, não muitos, né, tem poucos, mas, no final do ano, a gente teve três em três semanas, e já, fizemos uma prisão, vamos conseguir prender os outros também, e, e também tem bastante, tem tráfico normal, tem, cara, tem tudo que é tipo de crime. Ah, eu vou te dizer, aqui o norte, o litoral norte do estado, é uma, tem uma tirissa aí, uns vagabundos aí, os caras incomodam, cara. Comodam, meu Deus do céu, é roubo, é, roubo a caminhão, tem bastante, é, roubo de cargas, roubo de veículos, roubo de comércio, homicídio, pô, os caras incomodam, mas, não sei como é que tem gente que defende ainda. Ah, não, mas sempre vai ter, sempre vai ter. Tu já foi advogado, né? Ah, mas eu não era advogado, não me esforçava muito, para trabalhar com outras questões, mas, assim, a gente tem essa, na delegacia, a gente tem que trabalhar com, realmente, com, com alguns casos de maior relevância, senão a gente acaba ficando só, tanto no chugar gelo, claro, às vezes, isso eu aprendi com o tempo, que, às vezes, a gente quer fazer uma investigação super fodástica, só que, temos que entender um pouco também sobre como funciona aquela comunidade, aquela cidade, porque, não adianta, vou investigar uma lavagem de dinheiro do fulano de tal, para derrubar, assim, vou aprender, não sei quantos milhões, mas está tendo furto todo dia na cidade, está tendo roubo todo dia, cara, se tu não der atenção à chinelagem, tu não vai estar, digamos, fazendo um trabalho de qualidade, porque a população vai estar sofrendo com aquilo ali, que ninguém está nem aí para o cara que está lavando dinheiro, todo mundo quer, está longe da população, cara, não adianta tu ficar buscando isso aí, tu tem que buscar o quê? Cara, buscar o que está realmente dando problema na cidade, ah, o tráfico está dando problema? Vamos para cima do tráfico, está dando problema em relação aos furtos e roubos? Vamos fazer os furtos e roubos. Estelionato? Cara, estelionato, depois com a mudança legislativa, teve um pouco mais de dificuldade, mas a gente também vai buscar isso aí. Inclusive, o pessoal usa muito a minha imagem, para fazer aquele golpe de sextorção, sabe? Sim. Cara, é um inferno isso aí. Já vai usar a minha ideia. Meu Facebook lá lotado de gente perguntando, ô, delegado, o senhor está falando comigo na internet, com o WhatsApp? Não, cara, até é golpe, meu velho. Tu mandou uma foto sua? Mandei. Cara, é golpe. Mas são umas antas, cara? Vou te contar, os caras também estão de brincadeira. Vamos lá, mandando uma foto do pau, assim, achando que vai... A gente está usando uma novinha, gatinha. e aí vão lá e dizem assim, agora mostra a foto do teu pau, junto com o teu rosto. O cara, ô, ela gostou de mim. E aí vai lá o cara e manda, cara, e pronto, acabou. Já aí fica na mão do vagabundo, que daí ele não... Tá, vamos explicar esse golpe. Como é que funciona esse sextorção? Vamos falar de golpes que você, o homem que está nos ouvindo aqui, que está aí solteiro ou casado, tem muito casado que é nesse golpe, e acha que está bombando com uma novinha que te adicionou no Facebook, no Instagram. Tome cuidado com o que a gente vai falar agora. Como é que está rolando? Como é que é esse golpe do... da sextorção? Cara, tem alguns nomes, Sextorção, golpe do delegado, golpe não sei do que, mas vamos lá. Assim, o golpe, ele é muito, assim, digamos assim, hoje é muito evidente, mas lá atrás, quando começou em 2020, que é onde... Um pouquinho antes, mas em 2020 eu tive a primeira vez, o que alguém me perguntou que estava... Se eu tinha perdido a minha funcional e tal, e aí eu fiquei meio preocupado, eu realmente fiquei assim, pensando, poxa, cara, que merda, agora tem um cara que está achando que eu estou extorquindo, daqui a pouco eu trombo com esse cara na rua, que eu nem sei quem é, e aí o cara vem para cima de mim e eu tenho que dar um tiro no cara, sabe, eu fico, vai saber. Então, eu comecei a... Só que eu vi que naquela semana me perguntaram, cara, deu umas duas semanas, me perguntaram de novo, aí eu comecei a ver que esse golpe aí estava meio que manjado. Bom, vamos lá, então vamos começar a falar do golpe. Bom, o golpe funciona assim, esse sextorção, o golpe do delegado, ele é feito por meio de um... de um contato no Facebook, é um golpe assim que demora um tempinho. A pessoa que está no Facebook e tal, adiciona uma amizade, solicitando uma guriazinha assim, bonitinha. Com as fotos bonitas, com as fotos bonitas. Isso, assim, aí o padrão assim, normalmente que eu já apurei ao longo desse período, cara, porque realmente, só para ter uma ideia, já me chamaram mais de 100 pessoas, cara, acho que bem mais. Para mim também. Bem mais. Então assim, aí chega lá e manda uma mensagem, manda um convite no Facebook, essa pessoa começa a conversar e tal, ô, tudo bem isso aqui? Ah, da onde? Não sei o que. Pá, pá, começa a rolar aquela conversa, assim, sério. Sabe aquela conversa sincera? Tu sente assim, cara, tá fluindo, cara, que conversa boa. A pessoa quer saber um pouco de mim, ninguém nunca pergunta de ti, né? Então assim, o cara, pô, o cara tá perguntando de mim e tal, o cara começa a falar e aí o cara já começa a dizer, né? Porque eu tenho, eu trabalho em dois empregos e tal, eu ganho bem, tudo que o cara quer ouvir. Aí vamos lá, a menininha tá falando e tal, aí um dia ela manda uma mensagem da noite, assim, umas nove da noite, o outro, bem até sozinha, isso aqui, ah, tô, pá, ela manda uma foto, um dos peitos, assim, por exemplo. Aí o cara, oh, isso aqui, oh, beleza, assim, ah, isso aqui, manda mais, manda mais. E aí o cara, ela vai lá, manda uma outra e até certo ponto, ela vai lá e diz pro cara, tá, agora tu manda também, né? Porque senão só eu vou ficar mandando. E o cara vai lá e, pá, daí, manda, continua a conversa, manda, é, manda pingola, manda pingola lá e quando vê, o cara acaba mandando uma, mandando outra, se você já mandou a pingola, comenta aqui embaixo. Vamos lá, continua. E aí, cara, a relação começa a ficar mais picante, até que em determinado momento, o cara vai, o cara quer ver de novo, né? Todo dia o cara quer ver a menininha ali. E aí não responde, não responde, dá um dia, dá dois dias, não responde, um terceiro dia vem, entra um, um cara no WhatsApp, perguntando, oh, tudo bem? fulano de tal, o senhor é o fulano de tal que está falando? Sim, é o fulano de tal, é o seguinte, tu está sendo investigado pelo crime de, de pedofilia, ou envio de fotos para a criança ou adolescente, sabe? É um crime do ECA, assim, fotos pornográficas e tal, estava em contato com a fulana, não estava? Estava. A fulana acabou tendo um surto e se matou. Aí o cara, nossa, se matou. É, os pais estavam fazendo um tratamento psicológico dela e tal, porque ela tem problemas mentais, e agora ela acabou se matando, eu queria falar que você vai ser indiciado e tal, bababá, pelo crime e tal. O cara já, o cara desaba o mundo do cara, e ele fica mal mesmo. Eles mandam um videozinho de uma casa quebrada, né? Mandam um videozinho da casa quebrada, são vários os modos, agora os caras mandam um videozinho da casa demolida, a guria entrou em surto e se matou. Aí o cara vai lá e, fica mal, né? Começa, daí o delegado fala, delegado, delegado, então é eu. Eles mandam uma funcional, o REC, aquela do Grande Sul, e botam a minha foto lá com a, com a fotinho de um curso que eu dou, e botam lá meu CPF e meu nome, dizendo que sou eu. Às vezes até botam um outro nome de outra pessoa, mas é eu ali. Aí, seguinte, eu sou o delegado tal, Eduardo de Favre, eu estou te indiciando aqui, o cara começa a ficar mal, e fala assim, ó, seguinte, a família, ela está tendo um custo muito alto, por conta desse, ela quebrou a casa, teve um problema psicológico e tal, e agora não tem dinheiro para pagar o enterro. Pai, o cara, meu Deus, cara, o enterro, eu tenho que ajudar o enterro. Quanto é que é? Cara, cinco mil, não dá cinco mil para ajudar o enterro, que está tudo certo aqui. Eu até posso relevar aqui a tua investigação, vai lá o cara e pá, cinco mil. Aí, beleza. Aí, se o cara continua, se os caras, daí os caras, tiramos o cincão, vamos conseguir mais alguma coisa, né? Às vezes o delegado sai de cena, e às vezes tem um promotor, entendeu? Às vezes tem um promotor. Puta, ele é um promotor, isso aqui, bababá, aconteceu isso, e às vezes eles vão lá e botam também. Então, assim, eles vão fazendo uma, envolvendo a pessoa, claro, que às vezes tem, com o próprio delegado, eles vão lá tirar uma foto do mandado de prisão, estou aqui já com o seu mandado de prisão, fulano. Está aqui, daí vai lá o nome do cara, aqui completinho, tudo bonitinho. Está aqui seu nome, tem o mandado de prisão, já está saindo, o senhor vai ser preso. aqui, a gente já está na delegacia, eles vão lá, eles montam uma delegacia, uma delegacia falsa. Eles mandam fazer um banner, às vezes botam num quarto. Nem eu tenho banner na minha sala, os caras têm banner lá. Eles mandam fazer um banner, hoje pela internet, tudo faz tudo. Pô velho, inclusive hoje, até um retardado veio falar comigo no Instagram, perguntando, ô delegado, boa tarde, tudo bem? queria que o senhor me mandasse uma foto do distintivo de agente e uma, e a arma do lado. Será que poderia fazer isso para eu me estimular para estudar para o concurso? E eu olhei assim, falei, cara, não, não vou mandar porra nenhuma. É isso, cara, isso é engenharia social, é uma metodologia que a pessoa utiliza para que angariar vítimas por meio digitais, envolvendo situações do cotidiano, para que ela forneça, informações. Essa situação teve uma com um conhecido meu aqui na cidade, que quase caiu, cara, aí chegou, ele falou com um amigo que falou comigo, eu falei, cara, isso aí é golpe, bem parecido, na verdade, não foi igual, bem parecido. Aquele, casado, padrão, casado, aí uma novinha adicionou, ele começou ali escondido a conversar com a gatinha e tal, mandou a pingola, recebeu as fotos falsas dela lá e tal, aí lá pelas tantas, entra em contato o pai da guria com ele, dizendo que é o pai, dizendo que ela está mal e tal, e que ele ia denunciar para a polícia, que tinha que fazer o tratamento dela, ia denunciar para a polícia, ia contar para a mulher dele se ele não depositasse tanto, não depositasse dinheiro. Ele falou, cara, o que eu faço? Eu vou pagar, eu vou pagar. Se você pagar mil, eles vão pedir dois mil. Vão pedir dois mil. Se você pagar dois mil, vão pedir dez mil. Eu te indico a pagar tudo, cara. Bloqueia, não fala mais. Isso. E já era. Esse é o caminho. Aí eu não sei o que aconteceu depois, mas eu acho que ele, que deu certo. É, a pessoa, tem casos, cara, já sei de três casos de suicídio, inclusive. Eu soube de um, não vou falar exatamente qual é a função dele, mas é relacionado à igreja, um cara que era, não, era pouca bosta, sabe? Se matou por conta dessas expressões, usando a minha imagem. É grave, cara, falando sério, é grave, mas eu faço a minha crítica porque, cara, quando a pessoa, ela está numa situação, assim, conforto, num conforto, numa conversa, assim, ela às vezes acaba sendo, digamos, um pouco mais, trazendo um pouco mais do como ela é de verdade, ela se sente à vontade pra demonstrar que é, assim, o lado mais obscuro dela. E nessa situação, era um, esse, essa pessoa religiosa, bem religiosa, bem voltada pra igreja, com um garoto, cara, supostamente um garotinho. De 11 anos era pra ser. Então, pra tu ver, pra tu ter uma ideia de como isso pode ser grave também, se essa pessoa tivesse realmente um contato de verdade, poderia acontecer também, sabe? Porque ela já se submeteu a essa situação. Então, tudo isso aí é pra alertar. E aí, eu já faço aqui também um disclaimer pra como evitar esse tipo de golpe, né? Porque é importante importante a pessoa saber como ela deve agir quando acontecer esse tipo de coisa. E há alguns passos a passos que eu já coloquei até nas redes sociais. Cara, eu dei três entrevistas pra isso e ainda o pessoal cai nessa. Então, primeira coisa realmente é bloquear, cara. Bloqueie o contato dessa pessoa. Cara, cesse. Não fique mais dando a oportunidade pra essa pessoa ficar falando e desative as redes sociais. Porque senão o que essa pessoa faz? Às vezes, o criminoso ele pega e começa a adicionar as pessoas no entorno. Conhecidos, esposa, amigos e tal. Quem comenta as fotos. Quem comenta as fotos e vai adicionar e aí começa a mandar dizendo que o cara mandou uma pingola pra uma adolescente. E aí começa a minar o cara. E o cara começa a saber que tem pessoas já tomando conhecimento e às vezes o cara pode ser que pague. Então o ideal é realmente fazer um boletim de ocorrência, fornecer tudo que puder. Telefone, coloque tudo no boletim de ocorrência, detalhe, o máximo que conseguir, o depósito, pra quem foi o Pix, qual foi o contato, porque a gente consegue chegar, cara. É possível chegar. Só que, claro, vai depender muito mais de um fornecimento de informações por parte da vítima. O ideal, assim, antes de mandar qualquer coisa ou falar qualquer coisa pessoal, é se certificar que aquela pessoa é real. que você está conversando. o Cauã, sinceramente, não tem que mandar porra nenhuma, cara. Quer mandar foto, vai lá e se encontra com a pessoa, se é pra ser, né? Às vezes é de outro estado. Ah, mas daí, pô, mas vai ficando um amor à distância, né, cara? Pelo amor de Deus. Cara, qual é a graça? Quero mandar. A maioria desses caras que caem é casada, por quê? Ah, ele quer uma aventurinha virtual melhor porque menos risco de ser pego, né? É isso aí. Então, assim, o padrão das pessoas que normalmente se envolvem com essa situação são pessoas de 33, 30 anos, assim, até uns 55 anos, mais ou menos, que são pessoas que estão nas redes sociais. Um cara de 65, até tem hoje em dia, né, mas não é tão comum. Comum é esse padrão, assim, é um homem nessa idade. Aproveitando o ensejo, também usam muito minhas fotos pra golpe. Deu uma diminuída agora, mas como é que funciona normalmente? O meu é diferente, não é do sexo-torsão, é do golpe do LX. Interessante. O que que acontece? O que que acontece? Como é que funciona? Você que aí vai comprar coisa no LX ou Facebook, qualquer lugar de venda, né? O cara vai lá, aconteceu muito com o videogame, PS4, direto, vai lá, coloca um videogame à venda. Você vai lá que vendeu o seu videogame. Entra em contato com um cara querendo comprar com uma foto minha. Uma foto minha. Hoje, rede social, tá lá uma foto minha que ele pegou alguma lá do meu Instagram dizendo que você é policial e é engraçado, eu sou policial de São Catarina, tá no meu Instagram e às vezes do interior de São Paulo o cara cai. Mas qual que o cara dá? Pô, eu tô em treinamento aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, não sei do que, ou tô numa operação e tal, dá o migué dele, Sou de São Catarina e tal, mas pô, eu quero comprar teu videogame, eu quero mandar um Uber aí, faz um desconto pra mim, ainda pede um desconto pra dar um migué, faz um desconto pra mim, vou te mandar um Uber, já te mando o comprovante, o Uber tá indo aí, já vou te mandar o comprovante, ele pega e manda o comprovante, rapidinho já chega o Uber, às vezes não dá tempo do cara conferir, você entrou mesmo, ele manda o comprovante de Pix, e o cara não confere na conta, ele acaba na confiança, é policial e tal, entregando, porque ele também manda, além da foto, ele manda uma funcional totalmente tosca também, totalmente falsificada, que tá lá a minha foto, tá o inspetor de polícia em Santa Catarina, que não tem inspetor de polícia em Santa Catarina, já tá tudo errado, um CPF diferente do meu, e o nome também diferente, o nome tá, Cauã escrito errado, e outro sobrenome, Cauã Lincoln, um nome lá, só que a foto é minha, aí o pessoal às vezes procura na internet, a maioria que manda mensagem pra mim já sabe que caiu no golpe, ele fala, estão usando tua imagem pra caí pra golpe, mas teve um ou outro que achou que eu realmente tinha comprado, ele manda assim, ei, não caiu o depósito, cara, que hora que tu vai depositar, eu falei, ó meu amigo, desculpa aí, tu caiu no golpe, tu caiu no golpe, pô, tu no interior de São Paulo, como é que tu caiu nesse golpe, cara, tá ali o cara dizendo que ia polisar em Santa Catarina e tu acha que o cara tá lá comprando videogame. É, aquela coisa, às vezes a pessoa acha que é uma oportunidade, assim, ela botou um preço mais alto e aí o negócio deu certo, cara, é aquela história, a gente vai caindo mesmo, um dia sai o malandro, um dia sai o otário, eles se encontram, ele dá jogo, é sempre assim, cara. Pior que já prenderam uns que dão esse golpe usando a minha foto, só que o pessoal acha que é um, ah, tão usando, prendeu, não vai acabar, porque isso se espalha nos vagabundos estelionatários do Brasil inteiro. Sim. Então tá com o estelionatário lá do Amazonas, ele pega essa foto e vai fazer a mesma coisa lá. Com certeza, com certeza. Então tem 100 vagabundos ao mesmo tempo usando a tua foto pra aplicar gol. comigo isso é sazonalmente, de tempos em tempos começa a acontecer assim, daí dá uma sequência, daí para, depois um tempo volta de novo. Então varia bastante. O pessoal não cai nesses golpes, pessoal. Você tinha falado que casado com uma perita. Isso. conheceu ela aqui ou veio do Rio Grande do Sul? A gente veio do Rio Grande do Sul também. Eu comecei, a gente veio no meu concurso em 2018, depois ela fez o concurso dela, acho que foi em 2018 mesmo. Não, eu vim em 2017, ela veio em 2018, ela fez o concurso em 2018 mesmo. Então ela acabou passando, meio fora de série, porque ela passou em bem pouco tempo, não era concurseira. Caraca. E aí ela conseguiu, graças a Deus. Que engraçado, porque para vocês conseguirem ir juntos, ela teve que passar no concurso aqui para ter o trabalho dela também. É, exatamente. Acabou dando certo. Ela fez o Rio Grande do Sul e não deu certo e aqui ela acabou passando, ficou em segundo lugar em geral, então foi muito bom. Então a gente, hoje em dia... Achei que vocês tinham se conhecido aqui no trabalho. Não, não, não. De você. No meio do corpo ali, né? Vai no local. Vai ter aquele romance. Opa, doutora, tudo bem? Opa, doutor, tudo bem? Conta o... Tá um cheiro meio estranho aqui, né? Esse cadáver. Conta o número aí, vamos conversar sobre esse caso. Deixa eu dar um ok aqui. Vamos conversar sobre esse caso, mas não foi assim. Não, não foi não. A gente já era namorado lá no Rio Grande do Sul. Era no Rio Grande do Sul. Isso. Show de bola. Vamos agora nos encaminhar para, acho que o último quadro. Vamos lá. Do Café com a Polícia, que é chamado Tiro Rápido. Não sei se você já conhece. Ainda não, eu tô até com medo. Tiro pra lá. O que que é? Eu vou fazer uma pergunta, vou falar uma frase, você vai responder com uma palavra. Ou uma frase também. E não precisa explicar, só se quiser, né? Tá. A princípio, só dá o punch do que vem. Beleza? Preparado? Vamos lá. Polícia é superação. Ser policial é ser? É ser um desbravador mesmo, sinceramente. Ser delegado de polícia é? Você tá fudido, né, cara? Essa é a real. Não, mas ser delegado de polícia é... O que eu vou te falar? É... Bem honesto, é uma conquista que eu vou levar acho que pro resto da vida, sim. Show. O que eu mais gosto da polícia é? Surpresa, né, cara? Todo dia tem uma surpresa diferente. O que eu menos gosto da polícia é? Plantão. Por quê? Vira à noite? O que que é? Cara, é... ocorrência quadrada, situação que a gente não... Assim, a gente não tava na situação. Chega uma pessoa dizendo uma coisa, outra pessoa dizendo outra. A gente não consegue apurar na hora. É tudo, assim, muito ruim. Tem pouco tempo pra decidir. Pouco tempo pra decidir e tu tem que confiar no que estão falando ali, naquela situação. É muito ruim mesmo. Eu não gosto. Já pegou uma experiência? Já, já, já. Não, já. Deve estar melhor, né? Não, com certeza. No início eu fazia flagrante de tudo. Tudo, assim, chegava lá, pá, é isso. Até que uma hora tu começa a ver que as coisas devem ser, às vezes, melhor apuradas e aí nada mais justo do que tu dar oportunidade pra uma investigação correr na par. Beleza. Um motivo para se tornar policial? Não ter rotina. Um motivo para não se tornar policial? Risco de não ser valorizado. Risco grande. Policial bom é policial? Vivo. Bandido bom é bandido? Preso. Preso. Tá bom. Se eu voltasse do tempo, eu... Estaria em Londres. É mesmo? Acho que sim. É que é primeiro mundo, né, cara? Cara, é... É diferente, é diferente. Claro, eu vou te falar assim, não que eu me arrependa. Eu não me arrependo, porque hoje em dia eu tô com a minha família, tenho minha... Uma boa estrutura, tenho, uma filha. Agora não tem mais como longa. É, mas eu digo assim, eu vou estar no tempo pra tentar ter feito uma coisa diferente, assim. Cara, eu sou muito realizado na polícia. Eu sou muito grato à instituição, isso aí eu sou muito honesto com o polícia. Gosto até, é difícil, quantas vezes, quantos cortes teve que se tu quiser depois botar, quantos cortes teve pra eu dizer o que eu não gosto da polícia. E é difícil, cara. Vou colocar em preto e branco. Coloca em preto e branco. Pode colocar em preto. O que eu menos gosto da polícia é... Surpresa, né? O que eu menos gosto da polícia é... É... Dá pra cortar isso aqui, não dá? Dá, dá pra cortar. Tá bom, vai cortar aí, editor. Vamos lá de novo, então. É... É o que eu menos gosto, né? Vou fazer uma pergunta, editor. O que eu menos gosto da polícia é... Vamos lá, o que eu menos gosto da polícia é... É o menos... É... Prontão, plantão, plantão. Vamos de novo? Vamos de novo ou deixa no fim? Tá, então corta, editor. Corta. Porque realmente eu não tenho, assim, muito a reclamar. Claro que... Cara, eu queria que os policiais ganhassem melhor, eu queria que tivesse todo mundo feliz. A estrutura. Só que estrutura melhor. Só que, assim, a gente faz, tem um, digamos assim, uma grande possibilidade de ter um salário bom. Pelo menos eu, como delegado, falando assim, sabe? Um salário bom. Eu tenho um... trabalho em um estado com baixíssima criminalidade, cara. Assim, uma cidade com 700 mil habitantes, que é Joinville, com um índice de 50 mortes por ano, cara. Isso aí é nada, cara. 50 mortes, às vezes, em dois dias em determinada cidade de Ceará. Isso aí é totalmente fora do comum. Então, eu gosto muito da cidade onde eu moro hoje. Gostava também de viver. Eu gosto muito de viver em Santa Catarina e, assim, hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Só que, claro, é o fato do país viver muito essa, cara, essa... Estabilidade. Estabilidade política, estabilidade institucional. Cara, é uma zona, cara. É, tudo uma zona. Uma hora, tudo, como é que eu posso dizer, os ventos sopram de um jeito, de outro momento sopram de um outro jeito. É complicado. A gente que fica no meio de estudos, nós somos cidadãos, então, é complicado. Então, eu preferia, se eu pudesse pegar tudo que eu tenho hoje, até mesmo ser policial e mudar para Londres, eu acho que eu seria muito mais satisfeito, sabe? Sinceramente. É que morar num país que as coisas... Claro, nada é perfeito, mas muito... Funciona muito mais que aqui, é diferente. Eu tive a experiência na Austrália, né? Eu penso muito nisso. cara, se eu pudesse trabalhar com o que eu trabalho aqui, morando na Austrália... Exatamente. Cara, seria maravilhoso, seria perfeito. Não, seria, seria, cara. É uma cidade que... que é um país excelente, a gente sabe, eu tenho... o cara tem vários amigos que moram na Austrália, hoje tenho cinco amigos, meus amigos de infância, assim, que são... que estão morando lá. Então, é um país que eu ainda tenho que conhecer e tenho que ir para lá. E... Vamos querer crescer um pouquinho e levar junto. Vou levar, vou levar. Então, em geral, é isso que eu penso em relação ao momento, assim, da Policívia. Eu acho que é um... que é uma baita na instituição e se a gente for olhar para trás, a gente ouve os antigões, a gente sabe que era muito ruim, antigamente. A gente reclama, hoje era muito pior. Era muito pior, era muito pior. E, sem dúvida nenhuma, a gente está, aos poucos, começando a se encontrar para as próprias instituições policiais de investigação, estão se encontrando, fazendo trabalhos... Eu acho que temos mentes novas, pessoas novas, pensam, né, de forma para frente, mais moderna, acho que vai... Já melhorou muito, desde que eu estou aqui, eu estou há seis anos, seis, sete anos, já melhorou muita coisa dentro, eu acho que vai melhorar. Muita, muita coisa. Não, vai melhorar sim, vai melhorar sim. Agora a gente está com o nosso delegado geral aí para provar que isso aí é possível, vai trabalhar aí para ter um efetivo bom, e tanto para a carreira de delegado, quanto para a carreira de agente, escrivão, psicólogo, e tenho certeza que vamos evoluir um pouquinho mais, cada vez melhor. Último recado que você pode dar para quem deseja ser policial um dia, o que você pode falar para essa galera que às vezes quer até estar na batalha aí. Não, eu tenho uma mensagem bacana, porque na verdade a pessoa que está, que quer se tornar policial tem que entender uma coisa, com todo respeito aos demais servidores públicos, servidor público é uma coisa, e policial é um pouquinho diferente, e eu não vou falar ah, meu Deus, você é muito diferente, não, mas é um pouco diferente, primeiro, porque você vai ter que estar sempre com uma arma, pelo menos em regra, tem que estar sempre com uma arma, ter uma arma é uma responsabilidade muito grande, não é uma arma tua, uma arma da instituição é uma responsabilidade ainda maior, você não pode deixar a tua arma e esquecer em qualquer lugar, não que possa, se for tua, mas o ideal é que tu tenha um cuidado ainda maior, porque tu vai se fuder também no próprio serviço público. tu vai ter também um desafio diário de ficar se estimulando, tu vai lidar muito com tristeza, lidar muito com dificuldades, mas também tu vai lidar muito com alegria, vai ter um reconhecimento bacana, porque não é nada melhor do que uma pessoa te agradecer assim por um trabalho que tu fez, que tu às vezes virou noite, e isso aí é o que nos estimula, é a pessoa nos dar um feedback bacana, reconhecer, mandar um elogio, que sem dúvida nenhuma a gente fica muito grato de trabalhar com pessoas que reconhecem, que valorizam a polícia civil, polícia civil, policial militar, seja qual for, eu estou falando aqui em nome dos policiais, é importante que a gente tenha esse respaldo aí da população para, ao invés de criticar, às vezes tem que entender um pouco mais sobre como funciona para, sem dúvida nenhuma, poder ser cada vez mais valorizado ao longo do tempo. Você ouvir de alguém que teve um carro furtado, que não tem seguro, muito gente humilde, e recupere você e a pessoa vai lá e te agradece, às vezes é um carro barato, um Uno aí, quadrado, mas é o único bem que a pessoa tinha, o cara fica feliz da vida, familiar morto, tu descobriu quem matou, porra, não vai ter de volta, né, mas... Cara, mas eles ficam agradecidos, pelo menos sabem o que aconteceu, sim, cara, com um filho, com a filha Elissa, eles, pô, eu não sabia por que que mataram ele agora, pelo menos eu sei, e eu sei que estão presos, eu já vou dormir mais em paz sabendo que a justiça foi feita e que foram presos quem fez isso. É, a gente fez uma investigação bacana agora em setembro ali em Garuba, um trabalho excepcional da nossa delegacia que a gente elucidou um homicídio muito complexo em 11 dias, cara, foi um trabalho assim, cara, vai ficar pra história. Vai um pouquinho nesse caso? Claro que dá, esse caso aí foi um caso emblemático. O que aconteceu? O que houve nessa? Bom, ali no dia 11 de setembro, agora em 2022, houve um homicídio ali na cidade que mexeu bastante com a população, porque era uma mulher muito querida, todo mundo gostava dela, ninguém entendeu. Não era um crime, não era... Não, cara, zero. E aí essa pessoa, vou falar de maneira bem resumida, mas tratando os pontos principais. Essa mulher era muito querida por todo mundo da cidade de Garuva e foi morta num sábado de manhã. Foram cinco ou seis disparos por uma outra mulher e aí foi embora, eu tinha parado num veículo, num Peugeot na época e eu estava em Porto Aéreo, cara, eu tinha viajado e foi num sábado pela manhã. Nove da manhã, ou é oito, meia no verso. E aí eu estava... Em Porto Aéreo, começaram a me ligar e tal, homicídio. A mulher foi morta em casa, na rua? Dentro do comércio dela, que era junto com a casa, assim. Tá. E aí eu... Beleza, me ligaram, atendi, pá, já, homicídio. Cara, não deu vinte minutos ligando, imprensa. Cara, outra imprensa. Acho que a minha imprensa estava sem um caso de repercussão no estado inteiro. Cara, o pessoal de Floripa ligando, o pessoal de Joinville, várias emissoras, assim, ligando, ligando, ah, deu, me senti, cara, não tem muito o que dizer, cara. Primeiro que eu nem estava de sobreviso, nem nada, mas tinha uma equipe de sobreviso em Garuba, e tu está apurando as informações. Cara, me ligaram onze vezes no sábado, então o meu churrasco já era, estava ali... Moiou. Ah, moiou. Então, foi desenrolando o agente que conduziu ali os... as... os atos preliminares ali, né? Local de crime. Local de crime e tal. Foi super diligente, conseguiu várias informações, tentou, né? Conseguiu várias informações, mas é que assim, não tinha muito o que fazer naquela situação. Daí, segunda-feira, a gente já começou a dar o start. Daí eu percebi que o negócio era mais embaixo, porque o pessoal, toda a comunidade estava bem satisfeita com a situação, bem... assim, bem... cobrando bastante a polícia e começou a... Começamos a realizar alguns atos e tal. Aí a gente tinha uma linha de investigação, assim, primeiro, voltado ali pro... A gente sempre faz uma análise, né? Marido e tal, o que poderia ser? Aí nada e nada, e a gente indo, indo, indo pra esse caminho, indo, sabe? Se jogando de cabeça por essa linha de investigação e não encontrando nada, não encontrando nada, não encontrando nada. E assim, vários meios de investigação realizados, não preciso ficar dizendo aqui quais são, né? Mas fazendo várias diligências até que em determinado momento a gente tenta fazer uma outra... assim, tenta puxar um pouquinho pra uma outra situação, assim, porque ninguém sabia por quê que ela tinha sido morna. Ninguém conseguia fazer o link. E realmente estava difícil. E aí começamos a buscar essas informações por meio de outras técnicas, né? De investigação até que a gente achou um fiozinho, assim. Aí começamos a fazer um link com o caso da prima dela, que tinha um terreno lá na cidade de Contenda, no Paraná e tal. Aí a gente começou a puxar aqui. Sabe quando tu puxa um fiozinho e vem... Tudo começa a fazer sentido. Tudo, cara. Aí começou a... Pau, pau, pau. Puxando aqui, começamos a ver o terreno, tá, tá. Fomos lá, pegamos o processo e tal. Cara, e depois de bastante tempo, assim, os policiais foram lá, encontraram um veículo, cara, na rua, tu acredita? Porque o veículo tinha sumido. Encontraram o veículo em Paraná. Aí foram lá, encontraram a casa e tal. Toda aquela metodologia de investigação. E aí conseguimos fazer o link com o caso e descobrimos que a mulher, ela tinha sido morta por engano. Tu acredita? Era pra ter sido morta a prima dela, que era a dona desse terreno lá na cidade, que tinha dado um rolo, que esse cara era um grileiro e tal, envolvido com uma facção criminosa bem conhecida no estado de São Paulo, que começa com uma letra e termina com outras duas. Então a gente, eu conseguimos identificar que esse cara tinha envolvimento com essa, com esse terreno. Encontramos o nome dele como testemunha, no caso. E ele era, realmente, tinha, tinha feito, a gente conseguiu outros meios de investigação conseguindo as informações de que ele realmente estava no local, a gente viu o carro e tal. E aí tudo se concretizou, pedimos uma busca na casa dele, realizamos a busca, encontramos, bem na hora que ele estava saindo, os policiais, eu também estava junto, mas uma primeira equipe fez a abordagem dele, encontramos uma arma de fogo, uma arma de fogo, que ele tinha. Deu match? Não, acho que ainda não deu match, mas vai dar sim, porque a gente achou seis cartuchos, que era exatamente o mesmo número do cartucho que tinha. E aí prendemos ele em flagrante lá, a gente teve ajuda do COP do Paraná, foi uma, foi uma operação difícil assim, porque a gente tinha poucas informações, a casa era grande e tal, e aí fizemos a prisão dele, e depois a gente, e falou ali, a gente foi, fizemos outro dia uma operação na casa da mulher, que era para ter sido a assassina, e só que ela tinha saído, cara, um pouquinho antes da gente chegar, a gente acabou demorando um pouquinho, porque ele estava aguardando a expedição do mandado, e a gente conseguiu ir para Curitiba, mas quem chegou, ela tinha fugido, a vagabunda aí. Então, no final das contas, a gente fez uma operação legal, assim, estouramos, inclusive o portão, lá tem um vídeo da gente estourando o portão com o carro, porque não tinha, ela tinha amarrado o portão ali para não entrar, foi bem difícil a entrada, mas conseguimos prender o mandante, que era o cara, e conseguimos também solucionar o caso, que era um caso que estava realmente angustiando a população, e a população, mais engraçada, que durante esse período a imprensa me ligava todo dia, todo dia, chegou um momento que eu não podia mais falar, porque o que eu falasse ia dar na cara, sabe, então por isso que o delegado tem que ter muito cuidado com as palavras quando está numa investigação complexa, que a gente vê que alguns às vezes tentam trazer informações e acabam prejudicando o caso, naquela situação eu estava muito cauteloso, porque quando chegou um momento nevrálgico, eu tive que segurar, e aí a repórter me ligando, me ligando, eu falei para ela, eu vou te falar uma coisa, mas se tu quiser dar uma resposta para a sociedade, fala o seguinte, fala que o policial não tem investigados e não tem maiores informações sobre o crime, e aí botaram essa merda no jornal, não acredito? A polícia civil não tem suspeitos e não tem... Mais informações sobre o crime. É, mais informações sobre o crime. Mas é ótimo, né? Cara, é ótimo, mas daí a população queríamos matar, né, cara, todo mundo ficou puto, assim, tipo, ah, mas e aí, não fazem nada, não sei o que, cara, e aí vamos lá, prendemos o cara, conseguimos, trouxemos toda a... Aí depois veio a notícia. Cara, aí veio a notícia, aí viramos os super-heróis, né, digamos assim, a Câmara fez uma homenagem pra nós, a CDL, o comércio, placa e tal, fizemos um... Tivemos uma moção de aplauso, então foi muito legal. E assim, e é... Foi uma demonstração de que a gente não tem que ficar, assim, às vezes, claro, a gente tem que dar uma resposta pra sociedade, falar com a sociedade, mas em determinadas situações a gente tem que, às vezes, assumir, assim, dizendo que, ó, a gente não pode falar e ponto final, mas a gente vai resolver isso aqui, essa pica, é isso que a gente tem que fazer. Os caras querem parecer estar em tempo real dentro da investigação, não vai prejudicar tudo. Prejudica tudo, cara, todo mundo tem Instagram, Facebook, todo mundo vê o que acontece, então a gente segue trabalhando, assim, digamos, em silêncio, trabalhando bem, temos várias investigações em curso, as coisas vão ser muito boas esse ano, tenho certeza que a gente vai, cada vez mais, evoluir. Eu sempre digo, assim, que eu gosto, eu me divirto trabalhando, assim, porque é bom trabalhar com investigação. Caso assim, é bom. Investigação é bom demais. É bom demais. Doutor, obrigado demais pela presença aqui no Café com a Polícia, espero que tenha curtido trocar essa ideia. Ou eu falo pra caramba, né? Não, mas é bom, aí eu trabalho menos. Quanto mais você fala, menos eu tenho que fazer pergunta, então fica melhor. Pra quem quer te seguir, como é que estão as redes sociais? As redes sociais é arroba prof, P-R-O-F ponto Eduardo de Faveri. Se tu quiser botar aí embaixo, pode botar. Vou botar o... Bota aí o... Vai estar aqui na descrição. E aí eu estou sempre à disposição aqui, cara, ajudo o pessoal que quer passar aí pra concurso, troco ideia, falo besteira, doa real, quer me chamar pra psicóloga? Me chama, mas daí a pessoa vai tomar real. Então agora o pessoal diminuiu um pouco, mas antes ficava pedindo conselho. Então assim, eu sou bem sincero no que eu falo. Prof. Eduardo Ponto. Prof. Prof. Eduardo de Faveri. Vai estar aqui embaixo, segue o delegado de Faveri, gente boa demais. Fala que veio ele no Café com a Polícia. Ó, uma boa. Fala aí, senão eu não vou saber de onde está vindo. E você que veio até aqui, comenta, vim até aqui na entrevista e comenta o que achou da entrevista. Não esquece de deixar o like no vídeo, de compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.